Olá amigos, boa noite senhoras e senhores, estamos chegando aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite e essa feira, com uma responsabilidade grande, porque é a apresentação sempre do nosso missionário R. R. Soares, no final de semana nós temos aí os pastores, tem a pastoreara, no sexto, no sábado o pastor Rogério, sábado e domingo o pastor Hilton, a pastora Thais, mas hoje é um dia para você ouvir a voz da palavra de Deus e quando alguém ouve a voz da palavra de Deus, a primeira coisa que a pessoa aprende a ter, consegue ter, é segurança, eu queria sua atenção para isso, no livro de provérbios, no capítulo 1, no versículo 33, o Senhor Deus fala a respeito do que eu estou dizendo agora para vocês, é provérbios capítulo 1, versículo 33, mais, o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal, talvez você é uma pessoa tomada pelo medo do mal, afinal de contas nós estamos enfrentando a pandemia há mais de um ano, fora das coisas que acontecem neste mundo e às vezes assustam, intimidam, tiram a paz, mas quando alguém passa a dar ouvidos a palavra de Deus, essa pessoa passa a ser uma pessoa segura, porque a palavra de Deus é Deus conosco, ela nos traz essa confiança, ela nos traz essa segurança, então eu quero dividir com você nessa noite um pouco daquilo que Deus tem nos dado, Deus tem nos proporcionado, mas convide aos amigos, fale com os amigos, agora compartilha nas redes sociais do nosso missionário R.R. Soares, Facebook, Instagram, Youtube, missionário R.R. Soares, você pode também nos acompanhar, está pelo canal aqui em São Paulo, é o canal 40, a Ritma tem todo o Brasil, você pode, depois virá também a rede TV, depois virá a rede Bandeirantes e vai ser um sucesso, vai ser milhares e milhares de pessoas e eu estou fazendo um apelo a você que foi curado de Covid, se não, não deu testemunho? Jesus me perguntou, fez a pergunta, quem me tocou? Eu senti sair de mim poder, então ele sabia que uma mulher tinha sido curada naquele dia, Jesus sabe quem foi curado, então você vai ligar e vai dar o testemunho, eu vou dar os telefones agora, primeiro você olha, telefone São Paulo, 0 operadora 11, 31819022 ou 33525880, Rio de Janeiro, 0 operadora 21, 21413510, 24481610, e no WhatsApp do missionário que é fácil, porque ali é um computador, não é para telefonar e falar não, é só para deixar a mensagem, o testemunho, 21 990773468, 21 990773468, vai ser bonito, você orou, pastor eu orei pelo grupo da família, foram cinco pessoas curadas, tem que registrar isso no livro de Deus, eu orei pelos meus vizinhos que foram curados, tem que registrar no livro de Deus, foi o colega do meu filho, quantas pessoas, são os guerreiros de Cristo, que por toda parte, estão evangelizando, estão orando, e não está sendo, é pouca coisa não, é muita gente, então eu quero nessa noite, registrar o seu testemunho, ligue e participe, tá bom? Em nome do seu Jesus, revendo o Rio, do seu boa noite, não só para o Brasil, para a Romênia também. Muito bem, boa noite, homem de Deus, e boa noite aos amigos da Romênia, Homem de Deus, vendo aqui as redes sociais, aproveitando o compartilhamento, acabei de ser surpreendido com uma grata surpresa, no Instagram do Boletim da Fé, do patrocinador, nós chegamos lá no Oriente Médio, na cidade de Esmir, um posto avançado de pregação do Evangelho, o senhor falou da Romênia, e que bonito é saber que a obra de Deus na pandemia não para. Não para e alcançando milhares de pessoas pelo mundo, vamos ter testemunhos maravilhosos, de vários lugares do mundo, vai ser especial. Janaína, o seu boa noite, o que você tem aí, logo no começo? Muito boa noite, pastor Jaime, boa noite a todos de casa, pastor, eu já tenho aqui 16 testemunhos da Covid, e do geral eu tenho 130. Então você vai me dar logo os 16 da Covid, que hoje é o dia de dar uma surra no diabo, como o ministro Ana diz, tacar, eu chico nas costas do bicho, porque vai ser muita gente testemunhando e tem que testemunhar. Se ele já foi alcançado, orou por outras pessoas, foi o grupo da família, o grupo dos amigos, tem que falar em nome de Jesus. Vamos lá, 16. Sim, pastor, quem começa contando é a Maria de Fasma, do Rio de Janeiro, ela relata que o filho estava durante sete dias com sintomas da Covid. Maria Rodrigues, do Rio de Janeiro, fazia duas semanas que o amigo estava internado com a Covid. Teresinha da Silva, do Rio de Janeiro, fazia uma semana que a cunhada ficou internada por conta da Covid, está curada. Maria Ida Barbosa, de Chuvisca, no Rio Grande do Sul, o patrão ficou com a Covid durante oito dias. A Teresinha Azevedo, feitosa de Recife, no Pernambuco, três familiares ficaram internados com a Covid durante 15 dias. A Ida Maria Barbosa, de Marechal Floriano, Espírito Santo, estava com dores entre as costelas e tinha duas semanas que estava três familiares com a Covid. Hermelinda Santos, aqui de São Paulo, uma conhecida, estava internado com a Covid durante 15 dias. A Jacira Salles, de Niterói, no Rio de Janeiro, sofria com dores fortes de estômago e a filha e a neta estavam com suspeita de Covid. Maria Aparecida Vicente, de Oscar, em Florianópolis, Santa Catarina, estava durante dez dias que duas amigas estavam internadas com a Covid. Adalva Maria, do Rio de Janeiro, fazia um mês que dois parentes estavam com a Covid. Divina Aparecida, de Trindade, Goiás, cinco pessoas da família estavam com a Covid. José de Castro, filho do Rio de Janeiro, havia um mês que estava com sintomas da Covid. O Breno, de Araguari, em Minas Gerais, havia um mês que estava com a Covid. Helena dos Santos, de Salto, aqui em São Paulo, orou por oito familiares e oito vizinhos e todos estão curados. Edmundo Ferreira, de São Paulo, estava com a Covid e a última pessoa é a Edmaria Pereira, daqui de São Paulo, que orou por duas pessoas, no caso, o filho e a Nora, e todos foram curados. Pastor, num total de quarenta e três pessoas. Começamos com quarenta e três. Imagine hoje, hein? É o dia de você realmente ver da glória de Deus. Mas não deixe de dar o testemunho, não. Foram pessoas curadas que você orou, como um grupo da família, grupo de amigos, tem que testemunhar, registrar no Livro de Deus. Gabriela, boa noite. O que você tem? Boa noite, Pastor Jaime. Boa noite aos amigos de casa. Para começar, eu tenho setenta e quatro testemunhos do geral e tenho dez da Covid. Então você vai me dar os dez da Covid por enquanto? Sim, senhor. Aqui o Nair Alves, de Santo André, diz que fazia vinte dias que doze amigos dele estavam com Covid e seis familiares também. A Ana Maria, de Mojiguassu, diz que havia uma semana que a cunhada dela estava com Covid. Andréia Nunes, de Piauí, fazia cinco dias que meu vizinho estava com Covid. A Neuza Salles, de Dourados, diz que havia quatorze dias que meus familiares, dez pessoas, estavam com Covid. A Vera Araújo, do Rio de Janeiro, diz que fazia um mês que a amiga dela estava internada com Covid. O Araci de Jesus, de Belo Horizonte, diz que ficou dez dias internado com Covid e foi curado. A Alcione Coutinho, de Salvador, Bahia, diz que fazia quinze dias que cinco pessoas da família dela estavam com Covid. A Maria Oliveira, daqui de São Paulo, diz que fazia cinco dias que a filha dela estava internada com Covid. A Maria Ferreira, daqui de São Paulo também, diz que fazia quatorze dias que o irmão dela estava com sintomas de Covid e quatro conhecidos também. A Teresina Pereira, do Rio de Janeiro, diz que fazia uma semana que a cunhada dela estava internada com Covid, totalizando quarenta e quatro pessoas. Não é brincadeira não. Hoje é o dia de você ver da glória de Deus mais e mais. Vamos fazer o seguinte, vou chamar o nosso missionário, ele não está presente aqui, mas o cantor vai cantar no nosso clipe aí, A Volta da Vitória. Eu quero você se alegrando. Se prepare que nessa noite algo bom está acontecendo já na sua vida. Você deve interceder pela pessoa que está entubada. Não choque a toalha não, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Marcos 10, 27. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Então vamos na intercessão aí nas redes sociais. Eu vou fazer um apelo que você pode deixar o nome de todos os familiares que eu vou orar hoje, me entenda, antes de dormir, antes da meia-noite, eu vou apresentar. E amanhã eu vou dobrar os joelhos seis vezes, pelo menos seis vezes. Vou fazer a sétima que eu vou fazer em casa também, já começo hoje. Então vou dobrar hoje e amanhã mais cedo. São sete vezes que eu vou dobrar os joelhos pela sua família. O que você tem que fazer? Numa das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, você mostra a lista dos seus familiares, que aí não toma o tempo de ninguém. no telefone, você pode tomar, aí deixa para o testemunho só. Então você vai fazer isso. Ligue, entra nas redes sociais e deixa a lista dos seus familiares, que eu estarei orando sete vezes de joelhos pela sua família. Chegou a hora com o nosso missionário A Volta da Vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé é em Deus, ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Não me posse da tua bênção, não me posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, 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 que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, 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 vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Bem, você que está chegando agora, bem-vindo ao SOS da Fé Hoje é com o pastor Jaime de Amorim Campos E eu quero orar por você, mas orar forte Daqui a pouquinho já vou fazer uma oração Porque eu acredito que a oração forte Um dia o João falou, eu não gosto desse termo oração forte É uma oração fundamentada nas escrituras Pois o evangelho é o poder de Deus Romanos 1,16 Para a salvação de todo aquele que crê Na primeira carta aos Coríntios 1,18 Paulo diz Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Para nós que somos salvos é o poder de Deus Veja comigo o Salmo 112 que nós vamos estudar nessa noite Diz assim, louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos tem grande prazer Já tem três revelações aqui para nós Primeiro, louvai ao Senhor O que é louvar a Deus? É muito mais do que dizer Aleluia, 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 aleluia Louvar é exaltar as qualidades de alguém Exalte o Senhor diante do mal É Covid Está tomado o pulmão Entenda bem 70%, não sei quanto Mas ele é Deus Então exalte Para Deus não há impossível Isso é louvar a Deus Isso é exaltar o Senhor O diagnóstico de um câncer É um linfoma Entenda bem É um carcinoma É um melanoma É uma neoplasia maligna Com metástase Mas ele é Deus Então nós não podemos esquecer Em vez de louvar o inimigo Nós vamos louvar ao Senhor Não, mas Deus é maior Deus é maior do que esta situação Deus é maior do que este diagnóstico Nós não podemos então desistir Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Isso aqui tem mais explicações Temer não é ter medo Temer é respeitar o que Deus diz É respeitar a sua onisciência A sua onipresença A sua onipotência Você não está escondido dentro dos olhos de ninguém Os olhos do Senhor estão Está realmente Os olhos do Senhor Contempla todos os moradores da terra Nós vamos fazer essa oração Tem muita coisa aqui Nesse bem-aventurado O homem que teme ao Senhor Que respeita ao Senhor Que respeita a palavra de Deus Posso orar por você? Orar por você que está hoje Com o corpo pesado Talvez com sintomas do Covid Pastor Jair Estou hoje com uma falta de ar Um cansaço Uma fraqueza A garganta está queimando O nariz está entupido Ou talvez até mesmo Com outros sintomas Quando eu ouço falar Muita gente com fraqueza nas pernas E com as pernas bambas Com tontura Como se estivesse tendo uma queda de pressão Posso orar por você? Deixa eu orar Amado Deus Criador dos céus e da terra A tua palavra diz Que o Senhor É o socorro Bem presente Na hora da tribulação Tua palavra diz Invoca-me no dia da angústia Ó sábio Ó construtor deste universo Não te detenhas em operar Em manifestar a tua grandeza Na vida dos enfermos agora Enfermos espalhados pelo Brasil Pelo mundo Pessoa que está agora dizendo Eu preciso de um milagre Eu quero sair desta Deus Alguém que está sendo representado Porque está entubado Está no respirador Alguém que está sentindo Esse mal estar que eu falei Esse peso no corpo Essa dor de cabeça Essa queimação na garganta Essa dor nas costas Deus Essa pessoa está muito preocupada Até a febre ela já teve Venha Venha sobre a pessoa Com depressão Com pânico Com ansiedade Ainda que seja obra De feitiçaria De magia negra Eu levanto a minha voz E digo Oh mal Eu exijo Eu ordeno Você vai soltar Esta pessoa Você vai embora Desta pessoa Não estou fazendo um pedido Eu estou mandando Eu estou exigindo Vai embora dor Vai embora infecção Vai embora inflamação Vai embora mal estar Saia Desapareça Em nome de Jesus Cristo Oh meu Deus Eu dou a bênção E a bênção É maior do que a maldição A bênção Alcance o parente Desta pessoa Não há distância No mundo espiritual O homem disse Mande apenas uma palavra Que o meu servo Ficará curado Eu mando a bênção Lá para aquela UTI Lá naquela pessoa Que está entubada No respirador Aquela que já foi desenganada Oh benção de Deus Alcance esta pessoa Que está tendo o nome Citado por alguém agora Em o nome de Jesus Todos digam amém Glória a Deus Agora eu quero ouvir Você testemunhar Respire Isso Vai lá com fé Saiu Passou um peso De cima de mim Agora Sentiu que as pernas Foram fortalecidas Você tem que dar o testemunho Não esqueça Os números Para você ligar Vou te dar aí Olha Pelo Facebook Pelo Facebook Instagram Youtube É Missionário R.R.S. Soares Pelos números Telefone de São Paulo 0 operadora 11 É 3181 9022 33525880 Você também tem São Rio de Janeiro 0 operadora 21 21 413510 24481610 Whatsapp do missionário 21 9 9077 3468 Vamos encher este Brasil O mundo com as bênçãos de Deus Tem coisa especial Vamos ver agora missões Não é missão? Não Primeiro eu vou ver os grandes milagres Estou com saudade de campanha Estávamos vendo aqui as fotos do Anhangabaú Que mudou agora Dá para mostrar ali o Anhangabaú Que hoje está mudado Hoje mudou completamente o Anhangabaú Foi uma festa que nós tivemos lá Alguns anos atrás E hoje ele mudou Aquele jardim foi tirado Agora está tipo uma passarela enorme, né? Está aberto lá Quem sabe logo, logo Marcaremos, né? Esse vento vai passar Vamos ver então Milagres Grandes milagres Em nome de Jesus Grande é o Senhor E digno de ser louvado Sua grandeza Não tem limites Tinha um problema Nas pernas Eu fui madureira No postílio Eu fui curada da perna Aí na hora da oração Eu chorou E eu fui curada da perna Aí agora eu voltei aqui Agora eu fui curada desse braço Toda vez que eu vou dormir Eu não consigo dormir direito De dia eu fico bem E a noite eu não durmo E agora no momento da oração Eu senti Estude de Deus Na minha vida Tão grande Tão grande Que eu estou curada E eu vou dormir bem Já pode levantá-lo? Amém Glória a Deus Obrigado Glória a Deus O que aconteceu com o senhor? Sou ouvido aqui Com escutável Por garganta sangue Quanto tempo? Ah, tem mais de uns 13 anos 13 Tapa esse que era bom Qual que era bom? O senhor vai ouvir com o outro Tá ouvindo? Então olha pra lá Daniel Tem com 34 Não sou caderno Jesus de coroa Daniel Glória a Deus Nós fomos recriados Em Cristo Jesus Para quê? Para as boas obras Para que nós andemos nelas Deus está lhe informando hoje Que em Cristo Jesus Se você ainda não se converteu E se converteu hoje Ele vai lhe recriar Para você poder andar Nas boas obras Andar na saúde Andar na cura divina Andar na santidade Andar na prosperidade Andar sem mais Crise de depressão De tristeza De agonia Você poder ser Aquela bênção Que Deus já preparou Para que nós pudéssemos ser Em Cristo Jesus Nosso Senhor Inspirado por Deus O missionário Provoca a fé das pessoas Como nesta campanha Em Pernambuco Pode abaixar em nome de Jesus Quatro vezes até o chão Quem crê faz agora Rapidinho Olha que coisa linda Estão vendo sorriso aqui Jesus não é lindo O que a senhora sofria na coluna? Sofria muitos anos Eu sofria da coluna Quantos mais ou menos? Meu irmão Parece só a faixa De mais de 30 anos Mas agora Para honra a glória de Jesus Eu não estou sentindo nada Faz tudo o que você não fazia Antes daí Amém Da pequenina à senhora São alcançadas por Deus Após a oração da fé Ela nasceu prematura De seis meses Pesam 600 gramas Ela já teve até o nome dela Inscrito no show da fé Ela foi desenganada Pelos médicos Quando ela nasceu Ficou quatro meses na UTI E hoje Para a honra e glória No nome do Senhor Jesus Está essa criança Que perfeita Abençoada Ela teve É uma hemorragina crâniana Na cabecinha De grau dois E ela tem feito Terapia ocupacional Nas mãozinhas Até hoje Por causa disso Mas ela falou Que está sentindo Que foi curada Que está movimentando Melhor a mãozinha Deixa eu ver ela movimentar Movimentar A senhora foi o que? Eu fui curada Eu não fechava minhas mãos Rematismo atriz Há quanto tempo A senhora sofre isso? Muito tempo Mais ou menos Sofreu uns 10 anos Até quando ele fechava? Até que altura? Ele não fechava nada Só ficava assim Só assim? É Para pegar uma coisa Era difícil E agora? E agora? Agora Glória a Deus Que Jesus lindo Pessoal O irmão é muito lindo Ninguém fica de fora Das promessas de Deus Ela é para você Basta crer? Basta crer E a segunda parte Para aquele que teme a Deus O irmão é muito tempo que estava sentindo dor nos rins e na barriga. E a décima pessoa é a Nadir Pinheiro, de Itapevi, aqui em São Paulo, que durante uma semana estava com dor de cabeça e dor na coluna. E agora me dá os seis do Covid, por favor. Maria José Oliveira conta que a irmã estava com sintomas da Covid. A Gesiane do Santos de Diadema, aqui em São Paulo, durante quatro dias, a irmã estava com a Covid. Maria Aparecida Mota de Souza, de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, durante 15 dias a filha Simone estava com a Covid. A Maria Dias, de Ribeirão Preto, durante três semanas, sete pessoas da família estavam contaminadas, mas estão curadas. Maria Silva, de Brasília, durante duas semanas, a Nora fez teste para a Covid e deu positivo, mas está curada. Maria Silva, de Brasília, fazia duas semanas que a Nora fez o teste e também foi curada. E a Maria Lázara Fonseca, de Lavras, em Minas Gerais, conta que o filho estava com a Covid e foi curado. Passou no total de 12 pessoas. 12 pessoas. Vai ter muito. Hoje é o dia para você testemunhar. Você orou por alguém? Você é um guerreiro que tem orado, tem levado a bênção de Deus para tantas pessoas. Então, você tem que testemunhar. Você tem que falar. Entenda bem? Olha, eu orei por dez pessoas da minha família, cinco vizinhos, colegas de trabalho, assim por diante. Tem gente orando por desconhecidos. É o sobrinho da vizinha, que ainda nem sabe quem é. É um colega de trabalho do filho. E assim por diante. E Deus, o perdão, não deixe de dar o testemunho, tá bom? Gabriela, o que você tem agora? Eu tenho seis testemunhos da Covid e 74 do geral. Me dá dez do geral primeiro. Aqui, a Elizabeth Santos, do Rio Grande do Sul, diz que desde cedo ela estava com uma pressão na cabeça e uma dor no corpo. O Maurício Maria, do Rio de Janeiro, diz que fazia um dia que estava com o braço direito bastante dolorido e depois da oração ele foi curado. O Valdecida Silva, do Rio de Janeiro, fazia seis meses que sofria com um zumbido no ouvido esquerdo. A Evanete Ferreira, do Maranhão, fazia três dias que estava com um barulho nos ouvidos. O Carlos Américo, daqui de São Paulo, diz que desde cedo estava com a mente confusa. A Edith, daqui de São Paulo, diz que fazia dois meses que estava com dor na perna. A Rosana Sampaio, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, diz que fazia três dias que a sobrinha dela estava com uma dor muito forte na cabeça. A Ana Ferrari, de São Bernardo do Campo, daqui de São Paulo, diz que havia três dias que estava com falta de ar. O Sérgio Rodrigues, do Rio de Janeiro, diz que estava com dor nas pernas. E a Ana Teodoro, de Minas Gerais, diz que fazia dois anos que sofria de cataratas nos olhos. Você conta as pessoas, sabe que Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Me dá os seis do Covid que você tem. Sim, senhor, pastor. Aqui a Lumira Ferreira, de Ferragem de Vasconcelos, diz que havia duas semanas que oito pessoas conhecidas dela estavam com Covid. E duas estavam internadas por doze dias. A Maria Fonseca, daqui de São Paulo, diz que havia dez dias que um amigo dela foi internado por complicações com a Covid e foi curado. O Luiz Costa, de Belo Horizonte, diz que fazia vinte dias que estava com Covid. A Maria Lúcia, daqui de São Paulo, diz que fazia quinze dias que sete pessoas da família dela estavam com Covid. O Valdinei Batista, de Birigui, São Paulo, diz que havia quinze dias que estava com a Covid e com o pulmão cinquenta por cento do pulmão comprometido. E a Rosilda Paula, de Oliveira, de Minas Gerais, diz que um colega de trabalho estava com Covid e no total dezenove pessoas. Amigo, não para. Hoje é dia de dar aquela sua no diabo, de dar aquela sua realmente, como fala o nosso missionário. E tem que ligar e dar o testemunho. Bem, estou aqui com vocês com o Salmo 112. Estou no primeiro versículo, não temos perto, tem muita coisa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Por quê? Quando o homem teme a Deus, Provérbios, capítulo 16, versículo 6, diz. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desiam do mal. Você vê? A importância de ter o temor no coração, quer dizer, a importância de você ter o temor de Deus no coração. O que é isso? É você ter o respeito de Deus no seu espírito. O respeito pelas coisas de Deus no seu coração faz você se desviar de uma coisa. Pode ser lucrativo, mas está contra a palavra? Pelo temor que você tem, você sai. Davi teve um inimigo nas suas mãos, que era Saul, o rei de céu, que queria matá-lo. Mas pelo temor que ele tinha no coração, ele se desviou. Ele entendia isso. Nós temos que entender isso. Tanto que Davi entendeu que no Salmo 86, no versículo 11, veja comigo, Salmo 86, versículo 11. Ele diz assim. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Quer dizer, une o meu coração ao temor do teu nome. Nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração com um copo com água. Mas fica aqui o toque, você tem que pedir a Deus. Deus, eu quero esse coração unido ao temor do Senhor. Eu quero o meu coração unido ao temor do teu nome, que vai fazer você vencer. Vai fazer você dar a volta por cima. Preparou o seu copo com água? Depois você bebe com fé, mas com fé mesmo. Jesus que abençoaria o nosso pão e a nossa água. Primeira oração do copo com água. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, ó sábio, construtor deste imenso universo, ó Senhor, olhe com teus olhares de amor, para alguém, Senhor, que está hoje, Senhor, com aquela cabeça pesada, aquele peso no corpo, pessoa que está com febre, está orando comigo agora, com a garganta queimando Deus, gente que está se sentindo, Deus, oprimida, ou tomada pelo pânico, tomada pela ansiedade, estou com Covid, não estou com Covid, pessoa começa a somatizar, Deus, começa a sentir falta de ar, vai ao médico e não tem nada, coração dispara, o coração acelera, venha sobre esta pessoa, Deus que sofre com síndrome do pânico, que sofre com ansiedade, a que está com Covid, que já foi diagnosticado, Deus, a pessoa que está representada, que está dentro de um hospital, nós queremos ela se levantando, eu oro pela pessoa com câncer, oro pela pessoa, Deus, que foi também desenganado, que é a metástase deste câncer, Deus, estenda as tuas mãos agora para os enfermos, estenda as tuas mãos para pessoas que estão se sentindo até enfeitiçadas, emmacumbadas, pessoas que estão, meu Deus, sobrecarregadas, eu uso a autoridade, eu uso o poder que há no nome de Jesus, eu levanto a minha voz e digo, mal saia, em nome de Jesus, espírito do diabo que está assombrando esta pessoa, apavorando esta pessoa, causando pavor, causando uma inquietação na alma, eu exijo, vai embora depressão, pânico, ansiedade, medo, perturbação na mente, conflito na mente, conflito nos pensamentos, vai saindo os sintomas do Covid, é a febre, é o cansaço, é a falta de ar, é a infecção que já atingiu o pulmão desta pessoa, é 25, é 50, é 70%, seja o tempo, o espaço que for, eu digo, fora, saia, todas as sequelas do Covid, e eu digo ao câncer, eu digo ao linfoma, eu digo ao carcinoma, eu digo a metástase do câncer, que vai embora, eu falo essa doença gastrointestinal, essa pessoa que está com uma infecção intestinal, está com uma dor tremenda, eu digo, fora, vai embora, em nome de Jesus, meu Deus, unge agora, Senhor, abençoe, Senhor, o copo com água, coloque uma unção de fogo, de poder, de uma tal maneira, que todos que participarem, que sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Beba e dê para alguém beber. Agora você vai dar testemunho, amigão, levante, os braços, respire agora, respire mesmo, puxe o ar em nome de Jesus, e dê o testemunho, se a gente passou a sair um peso da minha cabeça, uma dor no meu peito agora, ligue para nós, primeiro nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube é Missionário R. R. Soares, e lembrando que eu estou pedindo às pessoas, para deixarem a lista dos familiares nas redes sociais, são sete orações de joelhos, que vou fazer pela sua família, hoje e amanhã, seis vezes, quando eu estiver orando, eu vou lembrar de vocês, está bom? E Deus vai, Deus muito mais, Ele vai alcançar vocês, então não esqueça, não dá pelo telefone, que vai ocupar muito tempo, nas redes sociais é bem rápido, você pode colocar quantos nomes desejará, e dê o testemunho nas redes sociais, agora, e pelo telefone, vamos lá, São Paulo, 0 operadora 11, 31819022, 3352-5880, Rio de Janeiro, 0 operadora 21, 2141-3510, 2448-1610, e também tem o WhatsApp do nosso missionário, 219-9077-3468, quero todo mundo se participando, estou recebendo aqui um amigo hoje, Fernandes Lima, o cantor do forró, o homem que alegra os corações, o Fernandes deve estar com saudade, essas campanhas aí fora, não está não, Fernandes? Com certeza, com certeza, pastor Jair, vamos passar, vamos chegar, com vitória, esse vento vai passar, não é? Passará, logo, logo, lá naquele hino, naquele hino que o missionário fez, que é o Deus, Sadraque, Mesaque, Abete Negro, tem uma parte que diz, esse vento vai passar, esse vento vai passar, e vai passar, e o que nós vamos cantar hoje? Do lado de Jesus, ao lado dele temos vitória, temos vitória, depois eu quero aquele, dar uma esperança, deixa para a próxima, tá bom? Amém. Agora do lado de Jesus, amigo, é do lado de Jesus que você vence, do lado de Jesus você só tem vitória, vitória e vitória, vamos receber o Fernandes Lima, com fé em nome de Jesus. Estou do lado de Jesus, Fui liberto, saí da contramão, do caminho do pecado, jamais eu voltarei, a ser perturbado, com Jesus é muito bom, tá tudo dominado, e não há quem possa me fazer retroceder, está garantido, não vou me perder, com Cristo jamais andarei sozinho, Ele é minha estrada, meu caminho verdadeiro, canta minha alma, se realiza, o meu coração resulta de prazer, nesta atmosfera a vida voa e desliza, ó, nos teus braços quero me envolver, todo o meu ser treme, treme, Senhor, tu me conduzes, ó, Senhor, tu és meu rei, a minha luz, o que o mal pode fazer, se hoje sou forte, estou do lado de Jesus, que venceu até a morte, como é bom viver, o seu divino amor, no amor perfeito do meu salvador, pode a chapa esquentar, até o cado encornar, pode a faca ir pro brejo, que eu não fico preocupado, tá chovendo, caninete, eu tô dando glória, Jesus tá do meu lado, garantindo minha vitória, canta, canta, minha alma, se realiza, o meu coração resulta de prazer, nesta atmosfera a vida voa e desliza, ó, nos teus braços quero me envolver, todo o meu ser treme, treme, Senhor, tu me conduzes, Ó Senhor, tu és meu rei Canta minha alma, se realiza O meu coração exulta de prazer Nesta atmosfera a vida voa e desliza Ó nos teus braços quero me envolver Todo meu ser treme, treme Senhor, tu me conduzes Ó Senhor, tu és meu rei A minha luz O Fernandinho, que alegria ter o Fernandinho daqui Depois você volta, não vai embora não, tá bom? Isso, já passou do meio-dia, você já está bem fortalecido, né? Isso aí, o Fernandinho vai ficar aqui conosco até o final Vai ter muita coisa cantando, louvando a Deus Isso, agora você é convidado, entenda bem, a compartilhar com os amigos Não esqueça de compartilhar, que é importante você compartilhar, né? Você trazer realmente como Deus quer fazer coisas lindas e maravilhosas no nosso meio Meninas, vamos falar com a senhora Janaína, por favor, o que é que a senhora tem? Pastor Jaime, agora eu tenho 14 testemunhos da Covid e 5 da oração de hoje 14 da Covid? 14 Então vamos lá no 14 da Covid Sim, a Maria do Socorro de Manaus conta que durante oito dias o irmão e a cunhada estavam com a Covid A Edivani Silva de Itabiri, Minas Gerais, fazia duas semanas que nove amigos fizeram teste da Covid Deu positivo Maria da Conceição de Salvador, na Bahia, fazia 14 dias que duas pessoas da família estavam com a Covid A Cresce Tinório de Mojiguassu, aqui em São Paulo, fazia 16 dias que dois familiares ficaram com a Covid Maria Alzira, daqui de São Paulo, havia 11 dias que o irmão estava com a Covid Silene Soares de Belo Horizonte, havia 15 dias que estava com sintomas da Covid Maria Amaral de Fortaleza, no Ceará, durante duas semanas o neto estava contaminado com a Covid A Laura Romero de Socorro, aqui em São Paulo, durante 10 dias estava sentindo fraqueza na perna E também durante uma semana o filho estava com a Covid Odete da Mota, daqui de São Paulo, havia 40 dias que a vizinha estava internada com a Covid Já teve alta Ana Paola, o pai, estava com a Covid Maria Dilurge, de Alvorada do Sul, no Paraná, fazia 15 dias que a neta e o namorado testaram positivo Rosalina Antonella, de Canoas, no Rio Grande do Sul, havia 45 dias que o amigo e o filho estavam com a Covid Encarnação Paris, de São Paulo, conta que o irmão contraiu a Covid, ficou curado E a última pessoa, o pastor, é o José Souza, daqui de São Paulo, que conta que durante 15 dias, 5 pessoas da família estavam com a Covid, no total de 31 pessoas Amigo, é direto, hoje é uma surra do diabo, porque estamos aqui com a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, que faz milagres, maravilhos, porque ela é Deus conosco Tem mais Menina Gabriela, o que você tem? Pastor Jaime, eu tenho 6 testemunhos da Covid e 7 da oração de hoje 6 da Covid, né? Isso mesmo Por favor Aqui pelo Instagram, a Lúcia Lima diz que orou pelo patrão do genro dela, que estava internado com Covid e hoje ele recebeu o auto e está totalmente curado A Natália Ferreira, de Minas Gerais, diz que 3 pessoas da família dela foram curadas de Covid O Izenir, do Mato Grosso do Sul, diz que intercedeu pela vizinha dele, que estava internado há 9 dias com Covid e ela foi curada O Valdemar, de Santa Catarina, diz que a filha de um amigo dela estava com Covid e foi curado para a glória de Deus O Ivanil, do Anópolis, diz que 3 pessoas da família dele foram curadas da Covid E a Samara Martins, do Ceará, diz que ela e a mãe estavam com sintomas da Covid e foram curados tomando da água consagrada, no total 12 pessoas Não para, de todas as papias só estão ligando, agora você vai ouvir um testemunho muito bonito da Emily de Lima Lopes, lá de Curitiba É a novela da vida real Desde os meus 4 anos de idade eu participo do Ministério de Dança da Igreja E sempre funcionou tudo bem, eu nunca tive problema nenhum no meu corpo Aí lá por 2016, mais ou menos, eu comecei a sentir muita dor no meu ombro durante os ensaios Parecia que algo me prendia, eu não conseguia dançar direito Com a dor, ela tinha essa dificuldade em fazer os movimentos ali Eu tinha que parar na metade do ensaio e colocar um gelo Tomava alguma coisa, fazia massagem, mas não adiantava E começou a me incomodar muito, mas era uma dor meio insistente, mas ela vinha e voltava, ia e voltava E a gente acabou não procurando um médico, mas ela me atrapalhava bastante, principalmente no meu ministério Sempre depois dos ensaios ela ia embora, já tinha que ficar deitada, judiava bastante dela Eu já sabia que dia do ensaio ela ia me livrar e não podia fazer mais nada de dor Aproximadamente um ano, ficou ali aquela dor Teve o culto do missionário e a gente foi, como de costume E aí eu falei, eu não aceito mais isso É algo que o inimigo tenta colocar em nós, né? Porque é o nosso corpo que a gente está usando para adorar a Deus Então ele acaba agindo ali No dia do culto do missionário, quando a gente estava indo, eu falei para ela Emília, nós não estamos indo a passeio, nós estamos indo buscar a nossa benção Eu cresci na igreja, eu sempre fui cristã E daí eu falei, poxa, eu sempre acreditei, eu sempre falei para as crianças da escolinha Que com fé você consegue as coisas e tudo mais Por que comigo não está dando? Por que justo do meu ministério está me atrapalhando? Aí eu fui no culto do missionário e ele falou para ir lá na frente Quem estava com alguma dor na parte superior do corpo Aí no momento eu realmente não estava com dor Mas eu até senti que era o demônio que tinha tirado a dor na hora, sabe? Para eu não ir lá na frente Eu falei, não, eu vou Aí eu pensei, não, não vou, não estou com a dor agora Não tem por que eu ir lá Aí eu falei, mas e se ela voltar? Essa dor vai e volta, vai e volta Vou ter que esperar o próximo culto do missionário para receber Aí eu fui lá na frente, o missionário orou Demônio da artrite, da artrose, da tendinite, da bursite De qualquer obra no músculo, na carne, nos ossos Pois eu agora amarro todo o seu mal E ordeno, em nome de Jesus, solta essa vida Eu não estava com dor na hora, mas no momento que ele fez a oração Eu senti que algo desembolou no meu ombro Parecia que do nada um peso que estava ali, saiu Aí eu até contei o testemunho no dia Quem foi? Tava com muita dor no ombro Saiu também? Sim E ali na hora, ali da oração da fé Ela creu, tomou posse da bênção Ali cessou tudo Deus deu a bênção para ela E desde então eu nunca mais senti essa dor no ombro Depois de janeiro, em fevereiro, a gente retomou os ensaios Eu até fiquei meio insegura, sabe? Fiquei meio, meu Deus, e se voltar e tudo mais Eu falei, não, na dúvida, Cristo não opera Então eu vou acreditar que não precisa Aí ensaiei normal, aí teve um dia de fevereiro Que meu ombro doeu de uma maneira que parecia que nunca tinha doído Eu até pensei, meu Deus, mas eu não tinha recebido essa cura Por que que voltou? Aí eu peguei, eu parei, eu fui tomar o remédio Aí nesse dia eu falei, não, não vou tomar, não vou Eu recebi a cura, eu não vou duvidar dela E eu ensaiei mesmo com dor, mesmo me incomodando Fui lá e ensaiei Aí após o ensaio, a dor sumiu E desde então eu nunca mais senti essa dor no ombro Eu ensaio normalmente Está feliz, fazendo a obra de Deus Ali, desempenhando aquilo que ela gosta Daquilo que ela foi chamada para fazer Hoje ela está 100% É o ministério dela, ela ama Dança, uma maravilha, muito linda Muito emocionada de ver minha filha adorando a Deus Através da dança, é maravilhoso Minha filha está curada em nome de Jesus E é uma alegria imensa poder usar o meu corpo para adorar a Deus Sem nenhum tipo de dor Você está com algum tipo de dor agora? Posso orar por você? Pastor, eu estou com dor, justamente como ela falou, nos ombros Estou com dor na cabeça, dor pelo corpo Com Covid, né? Eu vou orar e o poder de Deus vai passar agora E coisas lindas vão acontecer Vamos orar Amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Tua palavra diz Não há impossível para Deus Seja Deus muscular Seja um caso grave Seja uma lesão Seja sequela de um acidente, de um tombo Deus, de uma cirurgia De um parto que essa senhora nunca mais ficou sem dor Nas chamadas cadeiras, nas costas, do lombar Venha, venha só uma pessoa com Covid Dor de cabeça, meu, dor na garganta Dor nas pernas São os mais diversos casos Mas o Senhor é Deus Eu invoco o teu poder Levanto a minha voz Digo, dor, eu exijo Eu ordeno, solto E essa pessoa vai embora dela É a dor no peito É o peso no corpo É o mal estar que está nesse corpo É os sintomas do Covid Todo mal vai embora Desapareça Em nome de Jesus, Pai Eu dou a benção E a benção é maior do que a maldição Fique com a benção, meu irmão Fique com a benção, minha irmã Em nome de Jesus Amém Bom, agora o que você vai fazer? Levante o braço Vai lá, minha moça Erga aí Nome de Deus Lá em Curitiba Recebeu a cura? Receba você a sua cura também Neste momento Agora, não deixe de dar o testemunho Nas redes sociais do Missionário R. R. Soares Missionário R. R. Soares Facebook, Instagram e YouTube E também não esqueça que você pode dar pelo telefone Vamos lá Você vai para Rio de Janeiro São Paulo 0 operadora 11 31819022 33525880 Você também tem, pode ver claramente Para 24481610 São Paulo Rio de Janeiro 21 413510 E o outro que eu já dei 24481610 Pelo WhatsApp do Missionário 21990773468 Ô Reverendo Rildo Quantas pessoas já foram curadas de Covid Que deram testemunhos? Homem de Deus Nós já temos até agora 161 pessoas Nesse programa Curadas da Covid-19 Teram testemunho E tem gente que tem que dar Porque você orou por um grupo da família Grupo de amigos Deus Tem que registrar no livro de Deus Vocês são os guerreiros do Senhor Tá bom? Não esqueçam de dar o testemunho Que é importante Agora deixa eu pegar aqui Vamos ver a nossa TV agora, por favor Não, vamos passar a nossa TV Deixa eu passar as missões Porque eu quero mostrar um testemunho da Armênia Uma senhora Marido com catapora Parece coisa de criança, né? Veja O campo missionário na Armênia Floresce a cada dia O povo está conhecendo ao Deus que cura E já desfruta de uma nova vida em Cristo Jesus Olá, missionário Me chamo Mariam Sarraquiã E moro na Armênia No dia 3 de dezembro Pedi orações em sua página do Facebook Pela vida do meu marido Pois ele estava doente Meu marido foi ao médico E o doutor o examinou E foi diagnosticado com catapora Disseram que ele deveria ficar internado no hospital por 15 dias Pois na idade dele é muito perigoso pegar essa doença Além disso, tivemos que comprar muitos remédios caros Foi aí então Que meu marido não aceitou ficar internado Pois entraríamos em falência Ele decidiu voltar para casa E eu estava muito preocupada Pois a doença é contagiosa e poderia afetar nosso filho de 4 meses Chegando em casa Eu vi um testemunho no seu programa E entendi que só havia uma pessoa que poderia ajudá-lo Só o Senhor Deus Então acessei sua página e fiz mais um pedido de oração por ele E inacreditavelmente Deus o curou no mesmo dia Na manhã seguinte Meu marido acordou completamente saudável Eu nunca imaginei que Deus respondia a orações de forma tão rápida e tão sobrenatural Quero agradecer ao Senhor e a sua equipe E que Deus os abençoe poderosamente Todos que se achegam a Cristo encontram novidade de vida Falar dos feitos dele é uma honra para nós Quando Deus me chamou eu procurei entender Por que o patrocínio era importante Para que a obra continuasse Para que a palavra chegasse às outras pessoas Como ela chegou até mim Eu vi que poderia ter benefício para outras pessoas Porque a obra ia continuar acontecendo Faz uns quatro anos mais ou menos que eu patrocinei Eu tinha um problema de saúde Câncer de próstata E o médico falou que eu tinha que tomar remédio para o resto da vida Mas eu falei, não, eu não aceito isso Aí eu patrocinei E o dinheiro que eu tinha que comprar o remédio Eu patrocinei E parei de tomar remédio Eu não senti mais nada Se você não é patrocinador ainda Seja um patrocinador Porque você está ajudando outras pessoas Que não conseguem chegar a palavra até a ela Esta obra Nasceu primeiro no coração de Deus E é dirigida e executada por Ele Impulsionados pelo Espírito Santo Queremos ver toda a terra servindo a este Deus maravilhoso Eu pergunto, vale ou não vale você participar da obra de Deus como patrocinador? Essas pessoas que mensalmente estão ajudando a colocar o programa no Brasil e no mundo São 191 países Você está vendo ali o Pix O Pix é fácil Pessoal, no começo parece que é complicado, mas não é Você tem o aplicativo do banco onde você tem conta Todo banco cede o aplicativo Tem que atualizar Às vezes você não atualizou Aí você abre no aplicativo Você vê a palavra Pix P-I-X Aí você toca ali Tem várias modalidades Você pode colocar pelo CPF Você pode colocar o e-mail Mas o principal para nós é o QR Code Você aperta ali e vai sair uma camerazinha Você coloca ali na frente Coloca ali na frente Vai pegar nossas informações Vai e você coloca o valor E pronto, está feita A transação, quer dizer Na mesma hora você fez a transferência Vamos fazer isso hoje Nós estamos com uma responsabilidade muito grande, pessoal Eu queria o seu amor hoje pela obra de Deus Você pode também pegar o QR Code Coloca o QR Code agora Aqui ele dá as contas A pessoa pega o celular Para tirar uma foto Não vai tirar uma foto Vai pegar informações De como ajudar Cartão de crédito Cartão de débito E transferência bancária Você transfere do banco que você tem conta Para o banco que a igreja tem conta Eu não estou conseguindo abrir Talvez por causa do celular Não tem problema Você anote as contas Que eu vou passar Bradesco Agência 3378-2 A conta é 29315-6 O Itaú é 0406 A conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander 3795 A conta é 013-000021-5 Quando for banco diferente O que é banco diferente? Pastor, já é o banco que você tem conta Que a igreja não tem Aí você tem que colocar Favorecido Igreja Internacional da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode estudar através das lotéricas Qualquer lotérica do Pai Vá ao Caixa e diga A doação para o show da fé Código 3091-2065 Qualquer igreja da graça Estou entregando esse aqui Oração do patrocinador Aqui para você ter uma ideia Deixa eu mostrar aqui que vai melhor Aqui para você ter uma ideia Isso, tem aqui Tem a oração do patrocinador Abrindo, você encontra as contas aqui dentro Pode pedir em qualquer igreja Em São Paulo, as igrejas não estão tendo culto presencial Mas o atendimento está muito forte Amanhã, por exemplo, aqui na sede de São Paulo Vai ser o grande dia da família Nós vamos começar 5h30 o atendimento Até 8h da noite E você vai receber o óleo da unção Deixa eu mostrar para você Um óleo assim Um frasquinho de óleo E você leva a lista dos seus familiares Que eu vou apresentar de joelhos a Deus Tá bom? Vai ser o dia todo Não fique de fora não Que é muito especial Aqui na Avenida São João 791 Não deixe E deixa eu voltar a falar Amigos, vamos ajudar Nessa noite Eu queria uma colaboração de todos Mesmo você que já fez algo Sentindo de fazer algo Vai lá nas contas Você não anotou No site ongrace.com Tem todas as contas Pega as informações Pega as informações No site ongrace.com E hoje Hoje mesmo Nessa noite Você faça algo especial Tá bom? Vamos agora ver Então, agora sim Falar da nossa TV Nem imagino como era que era a minha vida Cheia de espírito Era perturbada Eu vivia no mundo As drogas Eu vivia perdido No fundo do poço O vizinho lá pertinho de casa Que ele tinha a nossa TV E aí ele me convidou Para mim pegar a nossa TV Eu coloquei a nossa TV E a partir desse momento Que eu coloquei Minha vida transformou Tudo desapareceu E depois que eu adquirei A nossa TV O Senhor me encontrou O Senhor na minha vida Foi um milagre Todo momento Quando eu ligo a TV Deus fala comigo Direciona E pra mim É uma maravilha Mais uma igreja Em casa Fica assim Tô emocionado Quem não tem a nossa TV Tá perdendo tudo Principalmente a palavra do Senhor Nossa TV É uma benção Em minha casa Ô Ana Mias É verdade Tem mãe de perdendo Que não tomou essa decisão ainda Então por que não ter O custo é de custo Porque tem pacote de 49 reais 99 centavos Mas tem todos os evangelhos Canal de oração Pessoas 24 horas orando SOS É o espiritual Tem o canal 1 Que tem pregador até fora do país Canal das igrejas Pastores pregando de hora em hora Show da fé O próprio missionário pregando de hora em hora Como é que eu faço? 0800 201 4 mil Agora eu vou te dar uma dica Você diz que vai ligar Acaba esquecendo Ligue agora 0800 201 4 mil Nossa TV .tv.br Qualquer igreja da graça Você pode pegar a programação Vamos fazer o seguinte Vamos abrir o coração Missionário Sou patrocinadora Assisto ao programa todos os dias E participo das orações Sempre agradecendo a Deus Por minha vida Pedindo o milagre da cura Há alguns meses Sofri um acidente Machuquei as duas pernas E essas feridas Estão demorando muito Para cicatrizar Não sei o que aconteceu E nem o que fazer Pois não melhoro Por causa dessas feridas Tenho bastante dificuldade Para sair de casa E até mesmo me locomover Pois moro sozinha Ore por mim Missionário Para que Deus Cure essas minhas feridas Olha Hoje é o pastor Jair Além de orar Eu te dou uma dica Peço a Deus Para abrir os olhos Do seu coração Para que você entenda Que a grandeza Do poder de Deus Opera Quando nós oramos Em nome de Jesus Agora nós andamos Por fé E não por vírus Você lembra da moça de Curitiba Pegou o testemunho dela O que ela falou? Que naquele dia Que ela foi para o ensaio Ela sentiu Ela disse Não, mas eu vou Ela andou por fé Você tem que resistir A lição de hoje No curso fé Foi exatamente Está sendo isso Resistir ao diabo Ele fugirá de vós Está bom? Vamos responder as perguntas Do povo de Deus Depois eu chamo Alexandre Jaqueto Logo depois Eu já chamo Alexandre Jaqueto Primeira pergunta Missionário Como é possível Ter paz Nos dias de hoje? Olha Eu o pastor Jair Respondendo João 16,33 Tenho vos dito isso Para que em mim Tenhais paz No mundo tereis aflições Como você perguntou Hoje o mundo Está numa aflição Muito grande Mas quem está nele Quem está nele Quem está andando Com a palavra Tem paz Medite Você que tem perdido A paz Não é só para a moça Não Para todos Medite em João 16,33 Segunda Missionário Qual a forma certa De falar com Deus? Olha Falar com Deus É como nós queremos Usar palavras repetidas São rezas Não Você conversa com Deus Olha Eu aprendi uma coisa A oração da fé Aquela oração Que você responde De acordo com aquilo Que você ouviu Você fala com Deus Na palavra Jesus falou em João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao paz Se não por mim Então vá ao papo E ela fala Deus estou aqui Porque a tua palavra diz Porque está escrito No livro de Isaías No capítulo 43,26 Ele diz Procura lembrar-me Entremos em juízo Juntamente Medite nessas duas palavras Que eu te dei João 14,6 Isaías 43,26 Vamos lá falar com Central de Jornalismo Meu amigo Alexandre Jaqueto Boa noite Aliás Bem-vindo Ao nosso SOS Espiritual Muito obrigado Pastor Jaime Pela gentileza Uma boa noite Para o senhor Nós estamos acompanhando Tudo sobre vacinação Pelo país Que é prioridade A nova meta do governo É vacinar até 2 milhões E 400 mil pessoas Por dia contra a Covid Por isso o ministro da saúde Marcelo Queiroga Quer acelerar a entrega Das doses que o Brasil Já comprou A venda de móveis Dobrou nos dois primeiros Meses do ano Uma pesquisa mostrou Que os maiores compradores De ovos de Páscoa São mulheres com mais de 40 anos O Brasil criou 401 mil empregos Com carteira assinada em fevereiro Na live com o missionário Ensino que nascemos de novo E somos executores da justiça de Deus Em Cristo Jesus Estes casais de periquitos Surpreendem quem pensa Que está olhando para as folhas Em uma árvore em Cuiabá No Mato Grosso Sem folhagens no outono A árvore ficou encantadora Pastor Jaime Agradeço Parece uma verdadeira miragem Quem olha assim parece que é folhas Mas você vê Obrigado Alexandre É o Jornal das Boas Notícias Aí às 22h30 Divulgue para os amigos Vamos fazer a oração O que nós aprendemos hoje pessoal Nós estamos aprendendo O Salmo 112 Só no sair do primeiro versículo Louvai ao Senhor Exalte o Senhor Diante das adversidades Pare de exaltar o inimigo Bem-aventurado o homem Que teme ao Senhor Que respeita a palavra de Deus Agora vamos ver a segunda parte Que eu vou entrar depois Só vou citar Que em seus mandamentos Tem grande prazer Tem que servir a Deus Com alegria Muito mais Tem que ter grande prazer Nas ordens do Senhor Vamos orar com um copo com água Preparou o seu copo com água E quando acabar Meu amigo Se prepare Que vai ter coisas lindas Eu creio no Deus de milagres Oremos agora Nosso Deus e nosso Pai Senhor Criador dos céus da terra Sábio O construtor deste imenso universo São homens e mulheres Jovens e moças Que estão orando agora Pessoas que estão pedindo por um milagre Porque tem gente, Pai Que está desenganada pelos médicos Que está representada nesta oração Alguém que o câncer se alastrou Deu metástase E já não há mais cura Mas para os homens Porque os impossíveis aos homens São possíveis a ti Alcance a pessoa que está debilitada Que está enfraquecida Alcance a pessoa que está com depressão Com pânico E eu estou orando pelas pessoas com Covid Deus, com sintomas do Covid Pessoa que está com febre Pessoa que está com calafrios Pessoa que está com a garganta queimando Com a perna pesada ou dolorida Pessoa que a noite Deus tem câimbras Venha sobre essa pessoa Que está sentindo falta de ar Está incomodada Com medo de ir para o hospital Ter que ficar internada Dentro de ser entubada Deus, eu oro por essa pessoa Que parece que até que é obra de feitiçarinha Essa que está com a vida toda atrapalhada Essa pessoa que está vendo vultos dentro de casa Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz Eu exijo o mal Saia desta pessoa Vai embora Dor, infecção, inflamação Um tumor que surgiu nesse corpo Um tumor que se alastrou O câncer que se alastrou Saia A infecção viral, bacteriana Causada pelo Covid O pulmão que está tomado Seja limpo Em nome de Jesus A faltadinha vai embora A febre vai embora Eu digo a todo mal Que desapareça agora E vai embora Esse pânico Essa depressão Essa ansiedade Este medo Essa confusão na mente Esse conflito nos pensamentos Saia Em nome de Jesus Pai Venha consagrar a água Colocando a unção de fogo A unção de poder De uma tal maneira Que o doente seja curado O oprimido seja limpo Até o oficiado Tenha nudo de cigarro Do álcool Das drogas E até os animais da casa Sejam abençoados No ato de fé Em nome de Jesus Amém E amém Beba e dê para alguém beber Glória a Deus É só vidora Meu irmãozinho Pode ter certeza Eu queria que você Agora num ato de fé Respirasse fundo Puxasse mesmo Ó Conseguiu? Glória a Deus Levante os braços Vai lá Aperta-te um caroço Não deixe de dar o testemunho Vamos lá São Paulo 0 operadora 11 Deixa eu dar os telefones 31819022 33525880 Rio de Janeiro 0 operadora 21 21413510 24481610 WhatsApp do nosso missionário 21990773468 Agora nas redes sociais Missionário R. Egui Soares Facebook, Instagram e Youtube Uma coisa bonita Não esqueça de colocar a lista Dos seus familiares Que eles estarão na minha oração Nas sete orações Que eu farei de joelhos Pela família A primeira hoje Antes da meia-noite E amanhã seis Durante os cultos Que vamos ter Da São João 791 Não são presenciais Serão online Mas na igreja Tem o atendimento presencial Tá bom? Vai ser especial Janaína, o que você tem agora? Pastor Jaime Eu tenho 15 testemunhos da Covid E 20 da oração de hoje Então vamos só os 15 da Covid Por enquanto A Genici Dias conta De Nazaré Paulista Que faz duas semanas Que três pessoas da família Testaram positivo Para a Covid E todos estão curados Maria Santos De Teresópolis Ficou durante oito dias No caso a amiga Ficou internada Com a Covid A Maria Antonieta Da Silva Daqui de São Paulo Havia 15 dias Que ela orou Bebeu d'água consagrada Por seis pessoas Todas estão curadas Da Covid Maria Viana De São José dos Pinhais No Paraná Durante 15 dias Oito pessoas da família Estavam com a Covid O José Olinto De Uberlândia Minas Gerais Durante uma semana Que a neta Testou positivo Para a Covid A Crívia Chaves De Belo Horizonte Fazia uma semana Que a amiga Foi internada Por conta da Covid Antônia Mirinava De Apodi No Rio Grande do Norte Fazia 15 dias Que ela e mais seis pessoas Da família Diagnosticaram positivo Para a Covid Todas estão curadas Maria Silva De Santo Antônio Em Goiás Fazia duas semanas Que fez o teste Deu positivo Mas está curada Neide de Souza De Diadema Fazia uma semana Que o neto Estava com a Covid A Yara Botelho Conta que ela E duas filhas Estavam com sintomas Da Covid Pamela Vasconcelos Ela e o esposo Testaram positivo Para a Covid Madalena da Silva De Júlio de Castilhos No Rio Grande do Sul Fazia 20 dias Que dez pessoas Conhecidas Estavam com a Covid Vera Araújo De Baixo Guandu No Espírito Santo Fazia 12 dias Que o irmão Ficou entubado Mas já está curado A Olívia Marta De São Paulo Fazia um mês Que quatro amigos Estavam com a Covid E a última pessoa Pastora Oraide Leal De Gramado Do Loireiros No Rio Grande do Sul Fazia sete meses Que a filha Foi diagnosticada Com câncer no útero Nas trompas e ovários Ela disse que orou Ela está curada Não precisou fazer cirurgia E durante um mês Que dois sobrinhos Estavam com a Covid No total De 52 pessoas curadas Olha você Não para aqui não Pessoal Vamos direto Vamos lá Menina Gabriela Por favor Pastor Jaime Eu tenho 20 testemunhos Da oração de hoje E 10 da Covid 10 da Covid Por favor Sim senhor Aqui a Ana Estefânia do Pará Diz que tomou da água Consagrada E ficou curada da Covid A Eunice Castro Diz que a irmã dela Cida Estava internada com Covid E ela orou por ela E ao tomar da água Consagrada Ela foi curada A Marlene do Paraná Diz que estava com sintomas Da Covid Depois de beber da água Consagrada Ela foi curada A Ana Lúcia Lá da Bahia Estava vários dias Com sintomas de Covid A Rosane Do Rio Grande do Sul Diz que três pessoas Da família dela Foram curadas da Covid A Josefa Maria De João Pessoa Estava com sintomas de Covid E saiu depois de beber Da água consagrada A Ilione Do Rio Grande do Sul Diz que uma amiga dela Estava 17 dias internada Na UTI Com Covid E hoje ela recebeu alta A Cláudia Felipe Diz que foi curada Da Covid E a última pessoa O Hélder Docier Diz que foi curada Da Covid-19 E no total Doze pessoas Doze pessoas E o Rio do Rio Do quanto nós temos Até agora? Duzentos e vinte e cinco Pessoas curadas Duzentos e vinte e cinco Pessoas Não para De todas as partes As pessoas estão Testemunhando E nós vamos ver muito Você pode ter certeza Que é o dia Para dar aquele Tapa na cara Do diabo mesmo Vamos voltar aqui A infalível Palavra de Deus Eu parei aqui No Salmo Estou no Salmo 112 Versículo 1 Louvai ao Senhor Bem-aventurado O homem que teme ao Senhor As duas coisas Que vimos já Primeiro Louvar é exaltar O Senhor diante do mal Pare de exaltar O inimigo Não pastor Jaime Porque essa infecção É muito séria Porque esse demônio Não sei o que Não Pode ser sério O meu Deus é mais sério O meu Deus é maior Faça como os homens Que Deus fizeram no passado Ezequias Rei de Judá Cercado pelo inimigo E diz Maior é o que está conosco Davi diante do gigante Colias Você vem contra mim Com a sua espada Com o seu escudo Com a sua lança Eu vou contra ti Em nome do Senhor Exalte o Senhor Aí ele diz Bem-aventurado O homem que teme ao Senhor Respeite o que Deus diz A coisa pode ser lucrativa Ou prazerosa Se ela realmente Se você teme a Deus Você se desvia dessa coisa Se ela está contra a palavra Tá bom? E o terceiro Que em seus mandamentos Tem grande prazer Não é só ter prazer Tá bom Deus Eu vou perdoar essa pessoa Porque o Senhor está mandando Que por mim Eu quebraria a cara dela Não, não Não faça isso Com grande prazer Deus só mandou perdoar Eu estou perdoando Eu libero Que essa pessoa se arrependa Para dar o perdão Que eu libero Porque é verdade A pessoa Você tem que liberar Mas a pessoa tem que se arrepender Então ore para que ela se arrependa Mas o nosso toque aqui Hoje é Pega essa visão Que em seus mandamentos Tem grande prazer Zaqueu era um homem rico Queria ver Jesus É um personagem da Bíblia Que está lá no livro de Lucas Capítulo 19 Ele era um homem de pequena estatura E ele fez uma coisa Um homem rico daquele Mas ele queria ver Jesus Ele subiu numa figueira Porque Jesus havia de passar por ali Ele não queria ver ninguém da multidão Ele queria ver Jesus Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Viu o Zaqueu Zaqueu determinado um susto Ele chamou o Zaqueu pelo nome Zaqueu Desce depressa Hoje me convém pousar em tua casa Ele poderia dizer Ei O senhor sabe quem está falando? Eu sou o Zaqueu Chefe dos publicanos Sou um homem muito rico Isso aí ele fez Decebeu e recebeu com júbilo Com muita alegria Sirva a Deus com alegria Tenha grande prazer em obedecer Você vai ver o resultado disso Tá bom? Vamos já já falar mais e mais Vamos voltar com a palavra de Deus Já já Agora eu quero ver grandes milagres Momentos lindos Da Igreja Internacional da Graça de Deus Com o nosso missionário R. R. Soares Jesus deixou conosco uma autoridade ímpar Com ela somos vencedores em todas as coisas Eu fiz uma cirurgia Já vai fazer três meses Agora dia 30 desse mês E eu não consegui bater palma Por quanto tempo? Não Três meses Três meses Quer dizer Antes da cirurgia Só batia Batia O carro saiu aqui A cirurgia foi aqui Pois é Mas antes A cirurgia Batia palma Batia Depois da cirurgia Não pôde mais Não E agora está voltando Agora estou conseguindo Glória a Deus O que aconteceu? Eu ganho artrite mais de seis anos Mais de seis anos? É E eu não fazia isso Não dobrava a perna Como é que a senhora andava? Andava com dificuldade? Andava com dificuldade Tinha esse carro Limita como é que a senhora andava então Assim Agora levanta o corpo e anda bonitinha Glória a Deus Jesus é bom pessoal Você é essa pessoa que Deus quer promover Assim que É desta maneira É nesse entendimento Você não é mais certo Agora Você é filho E como filho Você é herdeiro É sucessor É o continuador Jesus foi para o céu E você continua fazendo a obra dele E ele disse Aquele que crê em mim Fará as obras que eu faço Herdeiros do Senhor Continuamos a viver as maravilhas do Deus Que é o mesmo ontem Hoje E será eternamente A senhora tinha o que na mão? Eu estava com a dormência na mão E o braço que eu não estava conseguindo levantar Quanto tempo você estava com esse mal? Faz mais de um ano Mais de um ano Então levanta agora Sumiu a dormência? Oh glória a Deus Obrigado Jesus Muita queimou na minha perna Queimou? Queimava? Não Quanto tempo já? Já tem uns três meses já Você estava andando com dificuldade? Eu estava andando com dificuldade Como é que você estava andando? Estava andando porque estava Precisando aguentar sem as pernas Sim Não estava andando para aguentar Agora sumiu tudo? Sumiu tudo Mexe assim Pode ir em nome de Jesus Vai andar normal? Normal Oh glória a Deus Eu fui Um ano e pouco atrás Eu fui diagnosticada Com uma doença Que eu não sei falar o nome Que não tem cura Não tem cura? O dedo vai Vai virando para baixo? Virando, isso E dá nas duas mãos Nas duas? É Então essa aqui Está até a marca aqui Isso Está até meia alta aqui Eu já não conseguia Botar o dedo para trás assim E quando ele fechasse E quando ele fechasse Você tinha que puxar ele? Não, porque ainda Estava caindo Agora está curado Agora está curado? Está curado Então abre e fecha ele aqui agora Oh glória a Deus Eu não podia fazer isso Eu chorava de novo Agora Jesus curou? Agora Jesus Agora você vai chorar de alegria Diante de Deus Lágrimas só de alegria mesmo Essa senhora vive o começo De uma grande restauração Estou com câncer de todos os meus órgãos Aham E todos os ossos Eu não estava aguentando levantar Não abri minhas mãos Ah, abre e fecha a mão agora Fecha a minha mão E o que mais que você não podia fazer? Eu vim para cá sem aguentar Andar com a muleta Como é que você estava andando com essa muleta? Quando chegou aqui? Quando chegou? Muita dificuldade Imita como é que era E anda com muita dificuldade igual Imita como é que era Só vê assim Agora põe ela no ombro Segura, segura ela Segura ela Anda então em nome de Jesus agora Anda curado agora Anda curado agora Anda curado agora Anda curado É meu lindo Está lá abraçando a amiga Olha que coisa linda, pessoal Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso Estamos felizes por completo Eu pergunto Vale ou não vale servir esse Deus? Você vê? Esse vento está passando Vai passar Passou, mas está aumentando cada vez mais O missionário Hérgio Soares Tem uma mensagem que ele deu Diz que quando o diabo não vou sair Está de malas prontas Vamos ficar firmes Esse vento vai passar Nós sobrevivemos Vamos continuar olhando para Jesus Porque nele Somos mais que vencedores Tá bom? Deixa eu pegar mais testemunhos aqui Vamos lá Janaína, o que você tem? Pastor, agora eu tenho Sete testemunhos da Covid E vinte e seis da oração de hoje Então vamos, sete da Covid A Jaci Lima Conta de Carapicuíba Que fazia duas semanas Que uma pessoa da família E um amigo fizeram teste Deu positivo, mas estão curados A Emma Oliveira de Curitiba Havia quinze dias Que duas pessoas da família Estavam com a Covid Eu vira noves De Alto Horizonte Em Goiás Fazia doze dias Que a sobrinha Testou positivo para a Covid A Maria Conceição De Matinha No Maranhão Orou por trinta pessoas Conhecidas Que testaram positivo Mas para a glória do Senhor Todas estão curadas A Esmeria Alves De Joinville Santa Catarina Fazia quinze dias Que um amigo Estava com a Covid A Márcia Santos De Mário Campos Mário Campos Em Minas Gerais Fazia vinte dias Que a irmã Ficou internada Mas já teve alta E a Silvia Araújo Ela e a filha Estavam com a Covid Estão curadas Pastor, trinta e oito Pessoas no total Daqui a pouco Eu pego da Gabriela Que eu quero fazer uma oração Agora Pastor, eu estou com Estou com febre em casa Você está com falta de ar Está com cansal Estou assomatizando Ela sentindo dor nas costas Dores nas pernas Você ouviu falar Que alguém tem Covid Teve isso Você está sentindo Está com sintoma Ou foi diagnosticado Não, pastor Estou diagnosticado Já estou até Num tratamento em casa Vamos fazer uma oração Para você também Estar com depressão Estar com uma ansiedade Muito grande Com tudo que está acontecendo Oremos Amado Deus Todo poderoso Eu sei que o Senhor faz O impossível Se tornar possível Eu quero orar Pelas pessoas Que estão com sintomas Agora da Covid Quero orar Pela pessoa Que está com a cabeça pesada Está com dor nas costas Cima dos pulmões Ó Deus Essa pessoa que está com dores Nas pernas Fraqueza Essa pessoa que diz Não é um cansaço É uma fraqueza Que eu estou sentindo Venha sobre ela Pessoa que está com febre Com a garganta Queimando Aquele amigo Que falou do amigo dele Para mim hoje Quando eu estava Vindo para cá Que o amigo dele Está com febre Deus Eu quero o resultado agora O Senhor Poder operando Essa febre está repreendida Como o Senhor Repreendeu a febre Lá na casa de Pedro Eu faço isso agora Eu levanto a minha avó Digo Febre Eu te repreendo Todos os sintomas Do Covid Desapareço O mal estar Vai embora O peso na cabeça Vai embora A dor nas pernas A fraqueza nas pernas Eu digo Sai Essa tontura Não pode ficar Essa febre Não pode ficar Essa tosse Não pode ficar Essa queimação Na garganta Todo mal E esse mal psíquico Emocional Que a pessoa está Numa ansiedade grande Com o coração acelerado Eu digo fora Vai embora Em o nome de Jesus Meu Deus Mostra-te Com os dons de curar O dom da fé Da operação de maravilhas Eu digo a essa pessoa Receba a cura Fique curada Fique abençoada Em nome de Jesus Amém Ô glória a Deus Levante a cabeça Tem que testemunhar Não esqueça não Dos telefones Para você Primeiro respira aí Fundo Que bonito Levante os braços Veja as pernas Ô pastor Parece que entrou Uma força Nas minhas pernas Agora Então ligue para nós 0 operadora 11 3181 9022 335258 80 São Paulo Rio de Janeiro 0 operadora 21 21 41 35 10 24 48 16 10 Whatsapp 21 9 90 77 34 68 Nas redes sociais Do nosso missionário R.R. Soares Facebook Instagram Youtube E não esqueça No Facebook No Instagram No Instagram No Youtube Coloca a lista Dos seus familiares Porque eu vou fazer 7 orações De joelhos Conforme Elias fez Entenda bem Elias orou E Deus operou Mandou 7 vezes O rapaz Sete vezes E Deus operou Deus está operando Deixe o nome Dos seus familiares Gabriela O que você tem Agora aí para nós Pastor Jaime Eu tenho 26 testemunhos Da oração de hoje E 6 da Covid Dá os 6 da Covid Primeiro Aqui A Doralice Do Rio Grande do Sul Diz que o sobrinho dela Estava com sintomas de Covid E saiu depois da oração A Vilma de Santo André Diz que orou por dois amigos Que estavam com Covid E eles foram curados A Ana Diz que tomou da água consagrada Pelo sobrinho E ele ficou curado A Isabela Fernanda De São José das Pinhas Diz que intercedeu Por 25 pessoas Da família dela Que estavam contaminadas Com Covid E hoje Todas estão completamente curadas O Pedro De Minas Gerais Diz que 5 amigos deles Foram curados do Covid A Leane Da Bahia Diz que estava 5 dias internada Com Covid-19 No hospital E tomando da água consagrada Ela recebeu a cura No total 35 pessoas Você vê Não para Já viu aí Pé Ribeiro do Rio Com mais 35 agora Homem de Deus Com mais 35 pessoas Nós estamos chegando 298 pessoas curadas 298 É isso aí Dona Janaína Eu estava pensando na Romênia Eu estava pensando na Romênia Nós hoje estamos com o Salmo 112 O Salmista fala 3 coisas No primeiro versículo Ele diz assim Louvar é o Senhor Louvar então É exaltar as qualidades De alguém Exalte o Senhor Diante do mal Segundo Que teme Bem-aventurado Bem-sucedido O homem que teme É o Senhor Que respeita A coisa pode ser lucrativa Para zero Mas está contra a palavra E se desvia Porque o homem Que teme a Deus Se desvia do mal E vimos o último agora Que em seus mandamentos Tem grande prazer Não é pouco não Que em seus mandamentos Tem grande prazer O homem A pessoa tem que aprender A ter grande prazer Nas coisas de Deus Naquilo que Deus diz E ele vai vencer Vencer e vencer Tá bom? Vamos ver as missões Como estão as missões Pelo mundo Por favor Nos alegramos Em andar com Deus E celebramos A presença Do Espírito Santo Em nossa vida A obediência Ao chamado de Deus Tem mudado A sorte De milhares de pessoas No Brasil E no mundo Teve a reunião Do pastor Rogério Que eu estive Aqui na sede E o que ele falou Do patrocinador Que você que quer Patrocinar Sua empresa Foi nesse momento Que eu comecei A patrocinar Eu vou patrocinar Porque Deus vai dar a missão A gente vai estar ajudando Outras pessoas também Depois do patrocínio Começou a aparecer Mais serviços Mais contratos também A gente aumentou A produção de plantas Caminhonete Depois do patrocínio A gente conseguiu Reformar Reformou o corpo das crianças Tudo a gente conseguiu Graças a Deus Patrocinando O show da fé A minha intenção É que esse programa Também alcance Outras pessoas Durante o dia Na madrugada Em outros países No horário que for Porque eu sei Que como ele me alcançou Mesmo eu tendo Às vezes até Sob o efeito de droga Mas sentado no sofá Vidrado na frente da TV E o missionário falando Eu sei que Esse programa também Pode alcançar Outras pessoas Na mesma situação E Deus tocar No coração dessa pessoa A minha intenção Do patrocínio O missionário Vem alcançar Multidões Para Cristo Quando nos unimos A Cristo Ele nos conduz Em vitória Foi o que aconteceu Com esta senhora Hondurenha Bem, seus irmãos Me chamo Tânia Padija E moro em Honduras Assisto ao show da fé Pelo canal Enlace Desde 2016 É um programa Que edifica E já nas primeiras Vezes que eu assisti Me converti Tem mais de 3 anos Que sou cristã A pregação dele E mitifica muito É uma grande bênção Neste tempo Tenho recebido Libertações Pedi orações Na sua página Pelo meu marido Porque morávamos juntos Há 15 anos E eu queria Me enquadrar na palavra Deus ouviu Cada uma De nossas orações E em 2017 Nos casamos Glória a Deus Eu também li o seu livro Como tomar posse Da bênção E recebi bênçãos Através desse precioso ensino Aprendi a determinar E tomar posse Do que me corresponde Como filha de Deus Em o nome de Jesus Agradeço a Deus Por este trabalho lindo Sou um fruto Do seu ministério Missionário Muito obrigada Estamos vivendo Dias alegres Daqui Deus está abençoando Pela televisão Mídia impressa E redes sociais Nos quatro cantos Da terra Eu pergunto Vale a pena Você participar Da pregação Como um patrocinador Que ajuda O nosso missionário A evangelizar O Brasil E o mundo São 191 países Em todas as igrejas da graça Estamos dando Essa cartela Aqui Oração do patrocinador Preparada pelo nosso Missionário R.R. Soares Aqui dentro Tem as contas Onde você pode Depositar Tá bom Todas as informações Agora Eu coloco também aqui Porque no site Tem o Ongresi.com Você tem todas as informações De como ajudar Agora deixa eu explicar Para você Tem uma modalidade agora Que é o Pixi O que é o Pixi? É o modo de você fazer Transfersa bancária Que é fácil E segura Você pega Por exemplo O celular E abre o celular Onde está O aplicativo do banco Você tem conta No Bradesco Por exemplo Igual eu tenho Você abre ali O aplicativo Do banco Da Caixa Econômica Da U Qual for o banco Aí você vai ver assim Até banco e igreja Não tem conta Pode tudo bem Você vai lá Pixi Aperta o Pixi Aí o que vai acontecer Vários Vários modos de pagamento Tem assim O de identificação Tem o e-mail Aí você vai ver O CPF E vai ver É através de QR Code É esse aí Aplica Vai sair uma camerazinha Você coloca na frente Desse aplicativo E vai pegar as informações E coloca o valor Pronto Está feita a transferência Não esqueça disso Agora Outra que estamos colocando É o QR Code Traz o QR Code A pessoa pega o celular Coloca na frente Como se fosse tirar Uma fotografia Não vai tirar uma fotografia Vai pegar informações De como ajudar Através do cartão de crédito O cartão de débito E a transferência bancária Quando você transfere Do banco Que você tem conta Para o banco Que a igreja tem conta Entende? Se você não está conseguindo abrir Eu dou as contas por aqui Bradesco Agência 3378-2 A conta é 29315-6 O Itaú É 0406 A conta é 42717-9 O Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62120-0 Santander 3795 A conta é 013-00-0021-5 Quando for banco Quando for banco diferente O que é banco diferente? Banco que você tem conta Que a igreja não tem Votorantim Van Rissu Banco corporativo Aí você transfere Do banco que você tem conta Para o banco que a igreja tem conta Coloca lá Favorecido Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode ajudar através das lotéricas Qualquer lotérica do país Vá ao caixa e diga Doação para o show da fé E dê o código 3091-2065 Você está ajudando a evangelizar O Brasil e o mundo São simplesmente 191 países Então até um apelo Nós estamos com um grande compromisso Nesse dia Então você que ainda Até que você que fez Podendo fazer alguma coisa especial Alguma coisa de coração Mesmo faça em nome de Jesus Vamos fazer uma oração Que eu vou adiantar um pouquinho Que daqui a pouco Eu vou receber o pessoal da RedeTV Aí nós vamos A gente está com uma A gente está com uma benção Você vê Já estou com 298 pessoas Que é de testemunho de Covid Agora eu quero orar com um copo com água Vamos fazer uma oração Vai descer um fogo de Deus nessa água Porque eu creio Ele diz Clama a mim Responder-te Vamos orar Amado Deus Criador dos céus e da terra Deus santo Justo e verdadeiro Deus poderoso Ó sábio Construtor deste universo Olhe para o povo Com teus olhares de amor Com teus olhares de misericórdia Tua palavra diz Que da tua morada O Senhor contempla Todos os moradores da terra Contempla a pessoa Pessoa que está doente Orando conosco Pessoa que está com uma dor Deus na cabeça O dor na face Como se fosse sinusite Deus a pessoa que está com uma infecção Deus séria Do Covid Pessoa que está com sintomas do Covid Pessoa que está com Covid Em casa com febre Que está com tosse Que hoje Deus Passa no pior dia O décimo dia O décimo primeiro E ela está sentindo Com dificuldade na respiração Alcance a pessoa Deus Que parece que até Uma obra de feitiçaria Foi feita contra ela Não há nada oculto Diante de ti Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa Levanto a minha voz E digo Em nome de Jesus Força estranha Força maligna Força diabólica Que entrou na vida desta pessoa Que entrou neste corpo Eu estou mandando Eu estou exigindo Saia Pode ser a febre Pode ser a sequela do Covid Pode ser a falta de ar O cansaço A fraqueza nas pernas O mal Seja ele qual for Vai sair Porque eu estou mandando Que eu estou exigindo Eu estou ordenando Saia Desapareça Vai embora Em nome de Jesus Meu Deus Venha ungir com fogo Esta água Com fogo do teu poder Cada molécula Cada partícula Que todos que participarem Que sejam abençoados Em nome de Jesus Amém Bebe e dê para alguém beber Olha Eu quero ouvir o testemunho Você não pode ser ingrato Você tem que ser verdadeiro Você tem que ser verdadeiro Não sentiu Não sentiu Mas se sentiu Fale Não seja ingrato Respire fundo agora Engula a saliva Você estava com a dor na garganta Vai medir a temperatura Em nome de Jesus Veja as pernas Ganharam forças agora Ligue para nós 0 operadora 11 O telefone 31819022 O 33525880 Esse é São Paulo Rio de Janeiro 0 operadora 21 21413510 Também tem 24481610 Você ainda tem o WhatsApp Do nosso missionário R.R. Soares Que é 21990773468 Vem, irmãozinho Fala que Deus está fazendo a obra bonita No nosso meio E pelas redes sociais Do nosso missionário Dê o testemunho ali E não esqueça de colocar a lista Dos seus familiares Que o pastor já vai orar Tá bom? E dá o testemunho Instagram Youtube E Facebook É Missionário R.R. Soares Vamos compartilhar Que Deus está fazendo coisas lindas Deus está fazendo coisas maravilhosas E o fogo está descendo do nosso meio Nós vamos daqui a pouquinho Receber o pessoal da RedeTV Aí nós vamos fazer mais Vai compartilhando com os amigos Compartilhar é um ato de amar Compartilhar é um modo de você trazer pessoas para a oração Nós já estamos chegando O pessoal da RedeTV está chegando Está chegando Eles vão chegar com amor e carinho Nós vamos receber esse pessoal Que vai participar E vai ser muito abençoado conosco Tá bom? Já soltaram a nossa vinheta Estão chegando Pessoal da RedeTV Receba aqui os cumprimentos do pastor Jaime de Amorim Campos Que hoje tem uma responsabilidade grande Pessoal Substituiu o nosso missionário R.R. Soares Mas eu convido você a participar conosco Estamos aqui com a infalível palavra de Deus Que fala aos corações Seja você católico, evangélico, espírita Ligado ou não a um credo religioso Jesus falou em João 6,37 O que vem a mim Eu de maneira alguma o lançarei fora Não, não, religião Nós estamos num voo mais alto Que é o evangelho Paulo o apóstolo Ele diz Na primeira carta aos Coríntios 1,18 A palavra da cruz é loucura Para os que perecem Para nós que somos salvos É o poder de Deus A salvação vem pelo evangelho Romanos 1,16 Diz que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Então eu quero falar da palavra de Deus Quero chamar a sua atenção Que estamos fazendo orações poderosas Que Deus tenha abençoado Para ter uma ideia As pessoas estão testemunhando de Covid Até você Que tem sido um guerreiro de Cristo Pastor Jaime Eu orei pela minha família Cinco pessoas foram curadas Você já testemunhou? Tem que testemunhar Você tem que dar o testemunho Tanto nas redes sociais Do missionário R.R. Soares Como também pelos números Que eu estou entregando aqui Que é São Paulo é 0 operadora 11 31819022 33525880 Também você pode Para o Rio de Janeiro 0 operadora 21 21413510 Ou 24481610 E tem um WhatsApp que é fácil Que não é para ligação não É para dar mensagem Que é no computador 21990773468 Nós estamos alcançando o Brasil e o mundo Eu estou aqui dando hoje O Salmo 112 Nos versículos O versículo primeiro diz assim Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos tem grande prazer Aí eu destaquei três coisas Louvar a Deus É exaltar as qualidades de alguém Exalte o Senhor diante do mal Exalte o Senhor diante da adversidade E não o inimigo Às vezes exaltamos o inimigo Quantas situações Quantas situações Estamos invocando E vem invocar o poder de Deus Nós começamos a louvar o inimigo Não porque essa doença é muito grave Porque esse caso é muito sério Mas Deus é maior Nós temos que fazer como homens da Bíblia Que exaltaram o Senhor diante da adversidade Eu citei o rei Ezequias Que quando estava cercado pelo exército inimigo Ele disse para o seu povo Não temais Nem vos espanteis Por causa do exército de Sennacherib Nem toda a multidão que está com ele Porque maior é o que está conosco Isso é exaltar o Senhor Isso é louvar É mais do que dizer Aleluia, aleluia Exalte o Senhor diante do mal De segundo Bem-aventurado o homem que teme o Senhor Temer a Deus É respeitar a palavra O sábio diz em Provérbio 16, 6 Que pelo temor os homens se desviam do mal A coisa pode ser lucrativa ou prazerosa Mas se ela está contra a palavra O homem de Deus, a mulher de Deus se desvive Isso é o que é o temor É o respeito Ele pode até mesmo ser uma pessoa Entenda bem, ofendida Ele tinha todo o direito até de retrucar Mas pelo temor Que é o respeito da palavra que diz Que é o servo do Senhor Não convém contender Então não fica batendo boca com ninguém não Pelo temor e se desvia do mal Terceiro então Ele diz que em seus mandamentos tem grande prazer Não é só Tá bom Deus O Senhor mandou fazer, eu vou fazer Não, eu vou fazer com alegria É ter grande prazer Você será bem-aventurado Agora vamos entrar na parte nova A sua descendência será poderosa na terra A geração dos justos será abençoada Vou falar mais sobre isso, tá bom? Vamos ouvir testemunhos agora Janaína, o que você tem, por favor? Tenho dez testemunhos da Covid Pastor Jaime, trinta e três da oração de hoje Então me dê os dez da Covid, por favor Edivaldo dos Santos, daqui de São Paulo Havia cinco dias que ele estava com sintomas da Covid A Zenilda Conceição, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro Fazia um mês que uma amiga estava com a Covid A Bernadette Santana, daqui de São Paulo Havia quinze dias que duas conhecidas estavam com a Covid A filha foi diagnosticada com gordura no fígado e hepatite E após oração em novos exames está curada A Joana Neri e duas pessoas da família foram curadas da Covid A Vera Loureiro, daqui de São Paulo Havia quinze dias que ela e o esposo testaram positivo Mas estão curados da Covid Oliveira Rodrigues, daqui de São Paulo Havia duas semanas que o filho estava com a Covid E a sobrinha com tuberculose, através da oração, foi curada Janir Vicalite, de Porto Alegre Fazia vinte e seis dias que estava internada com a Covid E infecção, mas está curada O Gilson Silva, três pessoas da família estão curadas da Covid A Nara Uchoia, conta que duas pessoas da família estavam com a Covid E a última pessoa é a Carmelita Santos, de Nova Iguaçu Que duas pessoas e duas pessoas da família estavam com a Covid durante duas semanas Pastor, no total de dezessete pessoas Você vê, não para, as pessoas estão sendo Isso é o placar da vida que está crescendo O nosso placar aqui é da vida E você pode também dar o seu testemunho Daqui a pouco tem oração Eu vou fazer duas orações Você vai fazer uma oração daqui a dez minutos Aqui a vinte e cinco Outra oração, que Deus vai descer fogo Gabriela, o que você tem? Pastor Jaime, eu tenho trinta e quatro testemunhos Me deu os nove da Covid, por favor Aqui a Ilma Maria, de Belo Horizonte Diz que intercedeu pelo primo dela Que estava com Covid e ele foi curado A Zildene Correia, lá do Rio Grande do Sul Intercedeu tomando da água consagrada Por dez amigos que estavam com Covid E todos foram curados A Jéssica Maria, de Pintamonhangaba Daqui de São Paulo, diz que a irmã dela Estava com Covid e tomando da água consagrada Ela foi curada A Nádia Brosto Diz que três pessoas da família dela foram curadas da Covid Tomando da água consagrada A Inês, do Rio de Janeiro Diz que ela e mais cinco pessoas da família Estavam com sintomas da Covid E tomando da água consagrada Todos foram curados A Luísa Monteiro, de Goiânia Diz que seis pessoas da família dela Foram curadas de Covid Bebendo da água consagrada A Edna Sarina, do Rio de Janeiro Diz que foi diagnosticada com Covid E chegou a ficar internada por vários dias Mas tomando da água consagrada Ela foi curada A Vandeleia, do Rio Grande do Sul Diz que ela e o esposo Estavam com sintomas de Covid E ficaram curadas Depois de beber da água consagrada E a Maria Cícera Daqui de São Paulo Diz que a irmã dela Ficou internada por 15 dias Com Covid E hoje recebeu alta E está completamente curada No total, 31 pessoas Parece brincadeira Não, é o placar da vida O pastor Jânio Isso é brincadeira Não, é o poder de Deus Que opera Paulo disse Eu não me envergonho do Evangelho Ele é o poder de Deus Para a salvação daquele que crê Nós não podemos ter vergonha do Evangelho Uma mulher durante 12 anos Sofreu de uma hemorragia Mas ela ouviu falar de Jesus Fale de Jesus também para as pessoas Fale que no SOS da fé As pessoas estão sendo curadas e libertas Você vê quantas pessoas Evangelho do Rio Quantas pessoas já chegamos? No dia de hoje Nós já tivemos 346 pessoas Curadas de Covid E vai ter O nosso placar da vida Está crescendo E vai crescer E vai aumentar mais e mais Para isso Eu gostaria que você Prestasse atenção No testemunho da Maria Aparecida Na novela da vida real Que testemunho Veja Através do missionário Pela televisão Eu conheci a igreja Aí aceitei aquela palavra Isso foi em 1990 Aí ela orava por mim Pedia para Deus Na época eu vivia muito Até um dia eu fui para a igreja Fui, gostei E daí comecei a vir direto Depois de 2002 Que aí eu já estava batizada Meu esposo também já tinha aceitado Já tinha se batizado também Aí graças a Deus A gente buscando A nossa vida foi melhorando A gente conseguiu construir a nossa casa também Tudo com a benção de Deus Aí depois eu comecei a orar a Deus Pedir para Deus uma direção Que eu queria alguma coisa Uma renda extra E ele me deu a direção De fazer cachorro quente Fazer salgado Usamos carros na frente da minha casa E começamos a vender No primeiro dia eu pedi a Deus E que ele me desse condições de pagar Pelo menos a prestação do carrinho E Deus me deu Na primeira semana que a gente começou a vender Sem nem ter feito nenhum tipo de propaganda A gente já conseguiu dinheiro para pagar Que tal o carrinho? Em 2013 eu senti o desejo de patrocinar O meu carrinho que a gente já estava trabalhando Ela passou e a gente foi percebendo Aumentou a clientela Então eu conheci quando ela tinha o carrinho Que eu sou membro da Igreja da Graça E pelo pessoal divulgar A gente passou a conhecer Veio experimentar o lanche E dali eu já vi o sucesso No começo, nos primeiros dias A gente vendia cerca de 20, 30 lanches Aí depois já passou a vender 100, 150 lanches Aí já não dava mais conta no carrinho Eu até me recordo que as pessoas esperavam Até a questão de hora e meia Para poder comer o lanche Depois de mais ou menos um ano de patrocínio Deus abençoou para a gente abrir essa porta Eu não precisei procurar o estabelecimento O dono do estabelecimento foi na minha casa oferecer Quando vêm para cá, nós patrocinamos aqui Tinha um patrocínio no carrinho Aí do carrinho nós mudamos para cá E tinha um patrocínio também Vende pela internet A gente está com quatro entregadores Para fazer entrega para nós Fora a clientela nossa que vem comer aqui No estabelecimento Aqui a gente não vende nada de bebida de álcool Eu sou garçom aqui do estabelecimento Estou aqui na correria do dia a dia E a gente tem visto que Deus tem posta-mão na clientela Tem abençoado A gente vende na base de 250 a 300 lanches por dia Então cresceu bastante Deus tem abençoado tanto, como ela disse No começo ela quase não tinha propaganda É mais o boca a boca Chegou até em outros estados As pessoas vêm de fora e falam assim Só de eu ouvir falar das pessoas falarem Eu vim e a gente vem só para experimentar do lanche O primeiro dia quando eu estive na cidade Aqui de Mirandópolis Eu já ouvi falar dela que A dona Cida sempre foi uma mulher abençoada Só Deus mesmo que tem Deus Eu não estava aqui hoje E Deus está abençoado Ela vem mais O nome foi bem pensado A gente procurou o nome Eu queria alguma coisa que falasse de Deus A lanche o nome que vai chamar Maná Hot Dog Na hora já curtei a palavra Gostei do nome E o nosso local aqui Nosso estabelecimento é abençoado por Deus Até uma certa vez Eu estava reunido com os funcionários Da dona Cida Se quiserdes e obedecerdes Comereis o bem Ou seja O melhor dessa terra Então ela quis Ela obedeceu Nos dízimos No patrocinador E ela tem aprovado Do melhor de Deus Nosso pastor Paulo aqui é uma benção Está sempre aqui No nosso estabelecimento Fazendo a visita Fazendo oração com a gente Com os funcionários Deus realmente está aqui A gente fala que Deus está aqui Porque Deus tem abençoado grandemente Abençoou quando eu era um carrinho Tem abençoado aqui E meus sonhos foram sendo realizados Graças a Deus Tudo que eu pedi até hoje Deus me deu Sou grato a Deus mesmo Está bem melhor Do que os outros anos para trás Creio que Ele vai dar muito mais Ele tem muito mais para dar Meu estabelecimento É um verdadeiro maná de Deus É bonito, né? Você participar dessas missões Dessa obra maravilhosa Você como um patrocinador Que ajuda Continue fiel Você está hoje aqui Com a palavra de Deus Nós estamos com o Salmo 112 Então nós entramos agora Que a descendência do justo Será abençoada Por quê? Porque Ele está tendo Esse é o maior legado A maior herança Que você pode deixar O seu testemunho Veja Que a palavra Você vai embora Mas o seu testemunho de vida Continua Pode ter Que é importante Muito importante Eu tenho que continuar Ele diz assim Então Salmo 112 Versículo 2 Agora A sua descendência Será poderosa na terra A geração dos justos Será abençoada Porque tem homens e mulheres Que evangelizam Você viu O Brasil Nos anos 80 Anos 70 Vamos dizer assim Ele era 2% Da população de evangélicos Mas homens e mulheres Que começaram a orar Se consagrarem Buscando a Deus E a geração Começou a ser abençoada Hoje o Brasil Tem muito mais de 30% Seguindo a Jesus Alguns lugares Chega a 50% Algo a 35%, 40% E vai crescer Por quê? Que temos que ensinar O povo a ser praticante E a melhor coisa É você falar É uma palavra Que o Senhor Deus Ele cita no livro de Atos Palavras que o Lucas Registrou do Senhor Jesus Dizendo assim Atos capítulo 22 Ele diz Melhor coisa É dar do que receber Amigo Quando a pessoa Aprende a dar Mas não é Quando falamos nisso Pensamos na oferta Que também faz parte Mas é mais É quando você começa a dar O ensinamento Que você recebe Você passa a frente O rapaz lá no restaurante Quer dizer Ele começou a falar Reuniu os funcionários E disse Olha pessoal Que está aqui Olha Se quiseres e ouviste Ele citou Isaías 1,19 Se quiseres e ouviste Comereis o melhor dessa terra Quer dizer Aquela geração Começa a ser abençoada Aquelas pessoas Hoje Em todos os lugares Tem pessoas se reunindo Independente de igreja Eles estão se reunindo Para fazerem oração Para buscarem o Senhor Para testemunharem É É o pessoal na faculdade Que a gente tem um grupinho Mas tem aquele grupinho Que vai orar Que vai buscar Não é para falar mal dos outros Não É para orar É no local de trabalho São irmãos que se reúnem Eu já ouvi falar De juízes Entenda Que se reúnem No judiciário Pessoas buscando a Deus A geração do justo Daqueles que praticam a justiça Daqueles que praticam A palavra de Deus Será uma geração abençoada Tá bom Eu já vou já já Fazer uma oração Para você que diz Pastor Jair Eu estou com sintoma Do covid Eu estou com febre Alguém que você conhece Está com covid Ou você que já está com covid Mesmo isolado Eu quero orar Sua garganta está queimando Você está com febre Está com canso Preso nas pernas Outro mal Por que não orar Pela pessoa Que hoje está com um embrulho No estômago Está com uma dor forte No estômago Eu quero orar O poder de Deus Vai descer E Deus vai se manifestar Oremos agora Amado Deus Criador dos céus e da terra Sábio Construtor deste imenso universo Alcança as pessoas Que oram comigo agora Tem gente com covid Tem gente com mal estar Tem gente Deus com depressão Com síndrome do pânico Com transtorno de ansiedade Que está sofrendo muito Venha sobre esta pessoa Que acorda nas madrugadas Com o coração acelerado Que acorda nas madrugadas Com falta de ar Essa pessoa Que está com a cabeça pesada Hoje Fraqueza nas pernas Com uma tontura Deus Venha sobre ela agora A que está com febre A que está com a garganta Queimando Eu oro Na autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Eu levanto a minha voz E digo O mal saia O mal eu exijo O mal eu ordeno Eu determino Saia agora Do alto da cabeça A planta dos pés Pode ser um caso Psíquico Emocional Chamado de depressão Síndrome do pânico Transtorno de ansiedade Medo Vai embora Esse peso no corpo Esse mal estar E todos os sintomas do Covid Todas as sequelas do Covid Desaparece Saia daquela pessoa Que está entubada Que esse meu irmão está orando Que esse meu amigo está orando Essa pessoa que nem conhecia a igreja Por acaso ela parou agora Eu digo Saia do parente dela Que já foi desenganado Vai embora Em nome de Jesus Pai Eu dou a bênção E sempre digo aqui Repito A bênção É maior do que a maldição Digo a essa pessoa Tome posse da bênção Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Respire Segure a respiração Vai Solta Em nome de Jesus Veja agora A fraqueza na perna Saiu Saiu aquele peso Você sentiu Saiu um peso Não seja ingrato Dê o testemunho Vou lhe dar os números 0 operadora 11 31819022 33525880 São Paulo Rio de Janeiro 0 operadora 21 2141 3510 0 operadora 21 2448 1610 Você também tem Por exemplo O whatsapp do missionário 2199077 3468 E você ainda pode Pelas redes sociais Do missionário R.R. Soares Missionário R.R. Soares Facebook Instagram Youtube E nas redes sociais Você pode colocar A lista dos seus familiares Que eu prometi Fazer sete orações De joelhos Em isso Uma hoje Antes da meia noite E amanhã Nos seis cultos Que eu terei aqui Na sede de São Paulo Da São João 791 Nós não estamos Tendo culto presencial Os cultos serão online Mas o atendimento Presencial Está forte Pessoal Desde cinco e meia Da manhã Até oito horas Da noite Tem uma equipe Que entrega o óleo ungido Da campanha Deixa eu mostrar aqui Para quem está começando O óleo ungido Que vamos entregar Está bom O dia todo Lá vamos entregar Para as pessoas O azeite Aí a pessoa Vai fazer a lista Com o nome dos familiares Ele vai receber Um impresso Como este Para colocar Na lista Que o pastor Jaime Opa Para cá Isso O pastor Jaime vai dobrar Os joelhos Para orar Tá Podem colocar aí No facebook No instagram E no youtube Do nosso missionário R. Egui Soares Vamos ver missões agora Tá bonito o trabalho É o Brasil E o mundo Sendo alcançado Pela graça Com a ajuda Do povo de Deus A palavra do Senhor Tem atingido regiões Onde o diabo Sempre imperou E por isso Nos mantemos incansáveis Elejando para obter a vitória Como eu já assistia A novela da vida real Então assim Eu já sabia que Aquilo lá tinha me ajudado A me converter A ir para os caminhos do Senhor Então assim Eu falei assim Nossa Como a novela da vida real Me ajudou Como alguém estava patrocinando E me alcançou Então eu também queria Patrocinar para alcançar Outras vidas também Com esse patrocínio Ele vai chegar Na onde eu não posso chegar Vai chegar em lugares Que eu acho que eu posso fazer Evangelizando De porta em porta Nos bairros Mas através do meu patrocínio Vai ajudar o canal De comunicação Rádio Televisão E que isso chega No mundo todo Vai abrangir muito mais Do que só eu posso fazer É assim que o nosso Deus Faz no Brasil E na Argentina Não é diferente Missionário Soares Quero agradecer A todos os patrocinadores Do mundo inteiro Porque tem chegado O programa show da festa Nação Argentina Porque eu recebi A mensagem Da Igreja Internacional Da Graça de Deus Por meio da televisão Consegui vir Em uma das reuniões E trouxe uma roupa Do meu filho Que precisava ser liberto E realmente Na primeira vez Que eu vim Deus fez uma grande obra De libertação nele Estava com depressão Nessa semana Ele se levantou Dessa depressão Por isso agradeço A todos os patrocinadores Por ter chegado A esta nação argentina Graças a Deus Por onde o show da fé passa As pessoas que assistem Só contam vitórias Clair O que a senhora recebeu de Jesus Eu faz muitos anos Que eu recebi Uma bênção muito grande Eu estava escutando O telefone E daí a minha irmã Falou Tu está com a televisão Muito alta E eu estava assistindo Novela Que eu não era da igreja Aí eu com o cabo de vassoura Fui desligar a televisão Em vez de eu desligar Eu troquei de canal Aí o senhor disse Tu aí Não pode mais caminhar Te entregue para Jesus Que tu vai se curar Desse câncer Eu comecei a chorar E diz Desliga esse telefone Aí eu caminhei de joelho E até a televisão E disse Jesus Me cura agora Ou me mate Porque eu deitava no chão Para aliviar a dor Aí eu me atirei na cama De chinela e tudo Eu amanheci dormindo E a televisão ligada Quando eu acordei de manhã O senhor de novo Que coisa linda Veja Jesus de chama Ele quer te curar Eu levantei e saí Peguei um ônibus Me agarrando E vim Aqui O senhor estava aqui É muito missionário O senhor está tudo Com o teu lugar Nunca mais Eu tomei remédio Para câncer Nem Eu fui curada Estamos ganhando Para Jesus Aqueles que estavam perdidos Tudo o que ofertamos A Deus Demonstra o amor Que temos Com a obra divina Você sabe Ela contou Eu contei de um homem Eu lembrei de um homem Que contou também Um testemunho idêntico Esse homem não era de Jesus A esposa era E ele chegou em casa Na sala Que que estava o missionário Disse Eu não gosto desse cara E foi para o quarto Trocou de roupa Colocando e disse Eu vou ligar a televisão do quarto Quando ligou Estava o missionário Disse Isso é brincadeira Vou sair Vou tomar uma cerveja Ele saiu na padaria Quando ele olhou Ele disse Não, não é possível O homem de novo lá E ele parou Para ouvir Na padaria Tomando a cerveja Deus falou O coração dele Irmãozinho Foi para casa Vai escutando Dormiu Quando acordou Que foi ligar Estava o missionário De novo Disse Não, não é possível Foi para a igreja Se converteu Esse é o Deus De maravilhas Você que é um patrocinador Que tem ajudado Continue nesta missão De ajudar a evangelizar O Brasil e o mundo Está ali o Pix Agora é uma modalidade fácil Você tem o celular No celular você tem O aplicativo do banco Tem que estar atualizado Você abre ali Na palavra Abriu o aplicativo Vai ver Pix Abriu Aí você vai ver Que você tem várias formas De fazer o pagamento Vai pedir o e-mail Ou então o CPF E QR Code Aí você aperta ali Que vai abrir Uma camerazinha No seu celular Coloca na frente Vai pegar as informações Coloca o valor Está feita a transferência Está bom? Não dê de ajudar não Tem o QR Code mesmo Que você pega mais informações Você pega o celular Coloca aí na frente agora Enquanto estou falando Aí vai abrir É como se fosse tirar uma foto Não vai tirar foto Você vai pegar informações De como ajudar através do cartão de crédito Cartão de débito E a transferência bancária Quando você transfere do banco Que você tem conta Para o banco que a igreja tem conta Não está conseguindo? Eu dou as contas Anote Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú 0406 A conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander 3795 A conta é 013-000021-5 Você também pode ajudar Ah, eu tenho conta no Votorantino Safra Pan e Sul O Banco da Bahia O Banco Corporativo do Banco Um dos bancos novos agora Um dos bancos Que tem vários bancos aí novos Você transfere Do banco que você tem conta Que a igreja não tem conta Para o banco que a igreja tem conta Coloca favorecido Igreja Internacional da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode ajudar através das lotéricas Qualquer lotérica do país Vá ao caixa e diga doação Para o show da fé Código 3091-2065 Glória a Deus por isso Você está ajudando a evangelizar O Brasil e o mundo Eu faço um apelo Nessa noite Você até que já fez Ah, o sentiu É uma resposta de Deus Você sentiu de fazer algo Tem gente para fazer algo especial Que Deus está mandando Tá bom? Vamos falar agora Janaína, o que você tem nesse momento? Pastor Jaime Eu tenho 10 testemunhas da Covid E 48 da oração de hoje Não estou nem lendo A oração de hoje Que nos está dando Me dá 10 da Covid A Sônia Maria Borges De Itopeva Aqui em São Paulo Havia duas semanas Que uma pessoa da família Foi internada com a Covid Foi curada Iraíro de Oliveira Machado Daqui de São Paulo Havia 15 dias Que ela e a No caso Ele e a esposa Estavam com a Covid Dalva Batista De Manaus Havia três dias Que estava com sintomas Da Covid A Norma Galvão Do Rio de Janeiro Fazia três dias Que o filho Estava com sintomas Da Covid Teresinha Ruti De Ijuí No Rio Grande do Sul Fazia 15 dias Que quatro pessoas Da família Estavam com a Covid José Luiz Pereira Daqui de São Paulo Havia 15 dias Que ele e mais Cinco pessoas Da família Estavam com a Covid Áurea Costa De Santos Aqui em São Paulo Fazia 15 dias Que a sobrinha Estava com a Covid Maria da Silva De Florianópolis Havia três meses Que estava sentindo Dor no estômago Dor no abdômen Também havia 15 dias Que no caso Quinze pessoas Da família Estavam com a Covid Amélia Freitas De Uberlândia Fazia dois meses Que quatro pessoas Da família Estavam com a Covid E a Cláudia Freitas Do Rio de Janeiro Havia dez dias Que o filho Estava com a Covid Num total De 36 pessoas Pastor Gêmeo O que é isso Você está falando Nós temos os guerrilhos De Cristo Guerrilhos da fé São pessoas Que estão orando Por amigos Um grupo Você vê uma família 15 pessoas Não é fácil não Mas nós estamos Levantando homens E mulheres Que estão fazendo Essa obra Você pode fazer isso E não esqueça De testemunhar não Que é importante Pastor eu orei Pelo grupo da família Também não contentei Tem que contar Tem que registrar No livro de Deus Zero operadora 21 21 41 35 10 Zero operadora 21 24 48 16 10 Rio de São Paulo Zero operadora 11 3181 90 22 33525880 E também pelo WhatsApp Que é 990 990 77 34 68 Me dá a nossa TV Por favor A nossa TV é uma benção É um culto No lar Se eu não consigo Se eu não consigo ir até a igreja Através da nossa TV Eu tenho os cultos Onde eu posso estar Ouvindo a palavra de Deus Mas eu coloquei em casa Tive essa iniciativa Para que a minha família Também ouvisse a palavra de Deus Eu instalei em casa Principalmente por causa do meu pai Para meu pai poder Estar assistindo A palavra de Deus Em casa Então ele não tem quase tempo De ir para a igreja Trabalha de noite Então a partir do momento Que foi instalada a nossa TV Então a palavra de Deus Tem estado no meu lar Diariamente A Igreja da Graça Tem anunciado Com muito respeito Com temor Porque a nossa TV É a igreja na sua casa Ela tem 4 pacotes Com 11 canais evangélicos Você encontra Canal 1 É pregação Você encontra SOS Espiritual Pessoas 24 horas orando Canal das igrejas Pastores de todo o Brasil Orando Show da fé O próprio missionário De hora em hora Está pregando Custo Tem Porque tem equipamento Tem funcionário Mas custo de custo Ligue lá 0800 201 4000 E nossa tv .tv.br Você está evangelizando A sua casa Evangelizando a sua família Tá bom Vamos abrir o coração Por favor Missionário Há algum tempo Tive que fazer Uma cirurgia Na tireoide Tudo estava bem Minha recuperação Minha recuperação Estava boa Mas ultimamente Tenho me sentido Muito fraca E meus cabelos Estão caindo De tão fracos Que estão Não sei mais o que fazer Tenho orado Mas acho que a minha fé Não tem sido forte Não tem sido forte o suficiente Missionário Preciso que o Senhor Ore por mim Para Deus derramar Cura na minha vida Olha Além de orar Hoje o pastor Jaime Orar Eu estou falando Peça a Deus Para abrir os olhos Do seu coração O povo tem que aprender A tomar posse Da bênção Nós andamos por fé Segunda carta de Paulo Aos Coríntios 5 7 Medite E comece a tomar posse Da sua bênção Você ora Depois tem que tomar posse Não De maneira alguma Entenda bem Não aceitar o fracasso Eu não orei por orar Você deve falar Eu orei em nome de Jesus E esse mal está repreendido Tome posse Não esqueça de orar Para Deus Abrir os olhos Do seu entendimento Isso você encontra Na carta de Paulo Aos Efésios Capítulo 1 Versículo 16 Em diante Tá bom Vamos agora Responder uma pergunta Missionário Como deve ser A adoração a Deus Duas coisinhas Espírito Quer dizer É o coração Quer dizer Não é coisa da mente Que você cria Não E em verdade Na palavra de Deus Porque a palavra de Deus Diz que Ele é Deus Se Ele é Deus Tem que ser adorado Você adora Porque Ele é Deus Então em espírito É aquela prazer De estar Não estou ali Porque fui curado Porque prosperei Que tudo isso pode ser Mas estou ali Porque Ele é Deus Então seu Deus Receba o meu louvor Receba a minha adoração Pronto Com meu coração De acordo com a palavra de Deus Segunda Missionário Por que Deus permite Que nós passamos Por provas e tribulações? É Hoje no curso Félix São Sete Responde sobre isso Que não virá tentação Do qual não possamos suportar Primeiro aos corintios 10, 13 É só você permanecer na palavra Deus não vai permitir Vir uma tentação Que você não possa suportar Quando você está Em plena comunhão Com Deus Seja a tentação qual for Você resiste E a Bíblia diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Tiago 4, 7 Eu vou já chamar Central do Jornalismo Tá bom? Que nós estamos com o Jornal das 22 e 30 Pela RIT Que é um grande sucesso É uma grande bênção E as pessoas são realmente Bem informadas Vamos lá Alexandre Jaqueto Pastor Jaime Dentre muitas notícias Nós vamos destacar também Sobre uma doação Que emocionou uma cidade Uma debutante de dourados No Mato Grosso do Sul Não desperdiçou as rosas Compradas para uma festa Adiada pela Covid Deu um buquê a cada uma das profissionais de saúde da cidade A venda de produtos apreendidos de traficantes rendeu 100 milhões de reais em apenas 10 meses à Polícia Federal Empresários da cidade de Campo Grande fizeram um protesto contra o isolamento que impede que eles gerem renda e emprego Levantamento revelou a abertura de mais vagas de emprego do que antes da pandemia em áreas como telemarketing e arquitetura Um casal de golfinhos foi visto e flagrado pela Guarda Costeira de Veneza na Itália E o sucesso do placar da vida do programa SOS da Fé Com o relato de pessoas que já foram curadas da Covid Essa corrente não para de crescer, Pastor Jaime Muito obrigado Não para não, só hoje Reverendo o Hilton que sai quietinho Quantas pessoas já? 382 pessoas e o número só subindo, homem de Deus Só subindo, isso aí Vamos atingir o propósito em nome de Jesus Agora eu quero orar com um copo com água O que nós ouvimos aqui? Meu amigo, três coisas do Salmo 112, versículo 1 Mas eu já vou entrar no Salmo 112, na segunda parte, agora no versículo 6, 7 e 8 Nós aprendemos que temos que louvar a Deus Nós temos que temer a Deus E temos que ter grande prazer em seus mandamentos Nossa geração será abençoada Nossa descendência será poderosa Oremos agora Amado Deus Ó Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê E quem crê verá a tua glória Meu Deus, desça a tua unção sobre o povo que ora comigo agora Os enfermos Os com depressão Pessoas que estão com atrapalho na vida Uma amarração que a pessoa nem consegue descrever O que está acontecendo com ela Estenda as tuas mãos Ó Deus, eu oro pelas pessoas que sofrem com depressão Oro pelas pessoas que têm síndrome do pânico Que sofrem com ansiedade Que estão com Covid, Deus Ouviram falar que uma pessoa morreu? Porque sentiu isso, sentiu aquilo E ela começa a sentir somatizada Deus, ela fica apavorada Venha Alguém que está com a garganta queimando já acha que é Covid Está com a respiração com dificuldade Está com peso no corpo Eu oro Uno a minha fé com a fé desta pessoa Levanto a minha voz E digo, ô mal, saia Ô mal, vai embora Eu estou mandando Eu estou exigindo Eu estou ordenando Eu estou falando na autoridade Que é no nome de Jesus Feitiço, macumba, trabalho feito Coisa mandada Sai dessa pessoa Essa pessoa está com peso no corpo Está com aperto no peito Está com a vida atrapalhada Está vendo vultos Ouvindo vozes Fora Em nome de Jesus, Pai Dê a benção completa Eu abençoo este copo com água Colocando a unção de fogo A unção de poder Em nome de Jesus Amém Beba e dê para alguém beber Glória a Deus Hoje é dia de vitória, meu irmão É dia de conquista Você vai dar o testemunho Porque você sentiu agora Pastor Jaime Saiu um mal de senhores Saiu um peso Saiu uma coisa estranha De cima de mim agora Você vai ligar Anote aí 0 operadora 11 3181 9022 33525880 Você pode também Entrar tranquilamente Entenda bem Para o Rio de Janeiro 0 operadora 21 2141 3510 24481610 Você pode também Pelo WhatsApp ou Telegram Do nosso missionário 21 99077 3468 Não é para ligar Para dar mensagem Para dar o testemunho E também Lembrando que as pessoas Podem entrar nas redes sociais Do missionário R. R. Soares Facebook, Instagram E YouTube E olha Tem coisa grande acontecendo E as pessoas Devem testemunhar mesmo Como agora Gabriela O que você tem? Pastor Rábidos 9 Da Covid Sim senhor Aqui A Eula Lia Foi curada da Covid Depois da oração O Joel Pereira De Campos Estava com sintomas Da Covid Tomou da água consagrada E ele disse Que foi curado O Sérgio De Ribeirão Preto Diz que estava internado Com Covid E ficou curado Após tomar da água consagrada A Raquel Richard Lá do Acre Diz que o esposo dela Estava muito mal Por causa da Covid E depois de tomar Da água consagrada Ele foi curado A Bruna Vieira De Itapevi, São Paulo Diz que estava grávida E ficou entubada Por vários dias Com Covid A família dela Orava e acompanhava O SOS E dava da água consagrada Para ela E ela foi curada Para a glória de Deus O Valdemiro Rosa De Minas Gerais Diz que havia três semanas Que duas pessoas Da família dele Foram diagnosticadas Com Covid E ele foi curado Todas elas Perdão A Ivone Alonso Do Rio de Janeiro Diz que fazia 20 dias Que 19 pessoas Que ela conhecia Estavam com Covid E ela apresentou A cada uma delas 19 pessoas E todas elas Foram curadas A Sebastiana Daqui de São Paulo Diz que ela E mais cinco pessoas Da família Estavam com Covid E o Cristian Franco Diz que o marido De uma amiga Foi curado Para a glória de Deus No total 33 pessoas Quantas pessoas Estão revendo 415 415 415 Amigo Isso é Deus Na calça Deus opera Isso até é brincadeira Não, não É quando Deus opera Sabe o que a Bíblia Fala em Efésios 3.20 Que a Bíblia diz Que Deus faz mais do que pedimos Ou pensamos Segundo o poder que nós opera Qual é o poder que opera em mim Qual é o poder que opera em você Aí quando esse poder opera Faz tudo isso Faz até mais do que pedimos Ou pensamos São coisas lindas Coisas maravilhosas Que Deus está fazendo No nosso meio Então eu quero que você Participe conosco Que você esteja conosco Porque olha O poder de Deus está operando O poder de Deus está se manifestando De uma maneira muito grande Nós vamos já já receber O pessoal da Band Eles estão chegando O pessoal E vão participar conosco Já recebemos aqui Olha o pessoal da Band Está chegando conosco Isso Com alegria e com amor Pessoal da Band Permita o pastor Jaime de Amorim Agora ser como Entenda bem Simplesmente o pastor de vocês Hoje eu estou substituindo O missionário R. R. Soares A responsabilidade é muito grande E é importante você estar conosco Então o pessoal da Band Se sintam em casa Nós estamos agora com a Rede TV Estamos com a RIT É Deus operando Deus fazendo grandes coisas E olha Bem-vindo mesmo Deixa eu entrar aqui Primeiro recapitulando O que eu já dei Para o pessoal da Rede TV Da RIT É o Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem Que teme ao Senhor Que em seus mandamentos Tem grande prazer São três coisas Primeiro Louvar a Deus É muito mais do que dizer Aleluia Glória a Deus Louvar a Deus É exaltar o Senhor Diante das adversidades Você está diante de uma doença Essa doença é fogo Mas Deus é maior Entenda? É você tem que fazer Como Davi fez diante do gigante Golias Você vem contra mim Com a sua espada Com a sua lança Com o seu escudo Eu vou a ti Em o nome do Senhor Dos exércitos É isso que temos que fazer O Senhor é maior Então louvar a Deus É exaltar o Senhor Diante das dificuldades Diante de um dia que nós Ele diz Bem-aventurado o homem Que teme ao Senhor Temer ao Senhor Não é ter medo do Senhor É respeitar o Senhor Respeitar o que o Senhor Deus diz Aí você vai ser bem sucedido A coisa pode ser prazerosa Lucrativa Está contra a palavra Você cai fora Por quê? Porque o homem que teme ao Senhor Ele tem prazer em obedecer a Deus Entenda? E fala o provérbio 16,6 Pelo temor os homens se desviam do mal Terceira coisa Ele diz Que em seu mandamento tem grande prazer Não é obedecer por obedecer Tá bom Deus Se o Senhor mandou perdoar Eu vou perdoar Não É com o prazer Deus se o mandou Eu vou perdoar Eu libero o perdão Para essa pessoa Que ela se arrependa Para ter esse perdão Aí a consequência Que eu estou só recapitulando Que já passei Aí diz assim A sua descendência Será poderosa na terra E a geração do justo Será abençoada Olha que bonito Agora nós vamos para o versículo 6 Na verdade Nunca será abalado O justo ficará em memória eterna Amigo, não pode ficar abalado Mas pastor Jaime Recebi um diagnóstico tal Recebi Fiquei sabendo que o meu filho Sabe Tive uma notícia do meu marido O seu dia da minha esposa Mas o justo Aquele que pratica a justiça de Deus Ele não poderá ser abalado Eu gosto muito da tradução Que diz agora do versículo 7 assim Não temerá maus rumores Mas a tradução que diz Não temerá má notícias Porque ele sabe que o Deus Que ele serve É poderoso para mudar qualquer situação Para reverter qualquer quadro Para fazer até mesmo O impossível se tornar possível Nós esquecemos Nós somos crentes Cristãos Até nos depararmos com o impossível Aí esquecemos que ele é Deus Começamos a murmurar Questionar Ou então chorar Não Deus O caso é grave O caso é este Mas o Senhor é Deus Para mudar essa situação Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça Justiça no senso Vamos dizer assim Dos homens No conceito dos homens É cada um ter o que é direito seu E não é muito errado Não é errado Porque na Bíblia Você tem aquilo que é direito seu E o servo de Deus O que pratica a justiça Ele paralisa as ações do mal Em nome de Jesus Um exemplo Você descobriu que um filho está nas drogas Ah meu Deus Não Esse vício não vai prosperar Eu repreendo Eu amaldiçoo esse vício Em nome de Jesus Pratique a justiça Pratique a palavra de Deus Viva como você tem que viver Amém? Vai ter mais Muito mais Gabriela Não, você deu Agora é a Janaína Janaína, por favor Pastor Jaime Eu tenho quatro testemunhas da Covid E 65 da oração de hoje Me dá 10 da oração de hoje Por favor A Regina Barbosa Do Rio de Janeiro Conta que durante 3 meses Ela estava com dor de cabeça De Nora Lima De Salvador Na Bahia Durante 6 meses Estava com dor no corpo Maria da Paz Estava com uma dor no pé A Celida Maria Conta que estava com uma dor de garganta Vera Guedes Estava com uma dor nas costas Angilda Pereira Estava com uma dor nas costas A Vera Silva Estava com uma dor no braço Laís Silva Estava com uma dor de cabeça O André Souza Conta que a esposa dele Estava com muita dor no pé No pé Isso desde hoje de manhã Dorsília Moreira Pereira De São Paulo Fazia 10 dias Que estava com dor nas costas E a Olga Pereira De Salvador Na Bahia Havia dois dias Que estava com dor nas costas E todos estão curados Pastor Ele tem que ser Esse é o poder de Deus O pé E quantos do Covid Você falou? Quatro pessoas Meneres, por favor A Lucelma Dias Do Rio de Janeiro Durante dois meses Quatro pessoas da família Estavam com a Covid Eunice da Silva Santo André Aqui em São Paulo Havia uma semana Que uma pessoa da família Foi internada com a Covid Mas está curada Lorene Lopes De Cachoeira do Sul No Rio Grande do Sul Fazia 16 dias Que o neto Estava com a Covid E o Elias Gomes De Brasília Havia 15 dias Que a cunhada Ficou internada Com a Covid E está curada Sete pessoas no total Pastor É só Deus na causa Deus faz mais Do que pedimos Ofensamos Efésio 3, 20 Agora você Gabriela Pastor Eu tenho um testemunho Da Covid E tenho 54 Da oração de hoje Só 10 da oração de hoje Sim senhor Aqui o Cláudio Alberto Ele diz que tomou Da água consagrada Porque ele estava Com uma azia no estômago E depois de tomar Da água consagrada Ele ficou curado A Vilma Silva Da Bahia Estava sentindo uma dor No ombro esquerdo E depois da oração Ela ficou curada O Tuca Lima Tomando do copo com água Ele foi curado De uma dor na bexiga A Michele Monteiro Diz que o esposo Estava com peso no pescoço E nas costas E depois da oração Ele foi curado O Matheus Fernandes De Taubaté Diz que após a oração Foi curado de uma dor No ombro O Jesus Cardoso Diz que estava Com a cabeça pesada E depois da oração Passou A Marta Cristina Estava com a garganta Queimando E diz que foi curada Depois de tomar Do copo com água A Daiane Cristina De São Paulo Estava com uma dor Na lombar Já há dois dias E orando com fela Foi curada A Dalva da Silva Diz que estava com dor No corpo E tomando da água Consagrada Toda dor sumiu E a décima pessoa A Iracy Do Rio Grande do Sul Diz que foi curada De dores nas pernas Ao tomar da água Consagrada Eu vou fazer já já Uma oração Deixa eu voltar aqui Para a palavra de Deus Porque é importante A fé vem por ouvido Eu vi pela palavra Se você não ouve a palavra Você não vai ter fé E a fé é necessária Para o seu coração Tá bom? Vamos ver aqui Olha o que diz aqui O Salmo 112 Versículo 6 Na verdade Nunca será abalado O justo O que pratica a justiça A palavra de Deus Ficará em memória eterna Não temerá maus rumores Não temerá má notícias Nós não podemos temer Não podemos perder a paz Porque não podemos esquecer Que ele é Deus Para fazer com que o impossível Se torne possível E quando ele opera Ninguém impede Não tem feitiçaria Não tem bruxaria Não tem magia negra A Bíblia diz Agindo eu Quem impedirá? Amigo Não tem força das trevas Não tem força do mal Que resista A operação do Senhor Ele diz Não temerá maus rumores Agora O seu coração está firme Confiante no Senhor Vamos orar? Quero fazer uma oração Sem o copo com água agora E Deus vai descer Uma unção de fogo Eu quero orar Por você que está Com sintomas do Covid Está com Covid Está com depressão Está somatizando Pastor Não posso ouvir falar Que uma pessoa tem Os sintomas Que eu começo a ter Aqueles sintomas Eu ouvi falar De uma pessoa Que está com dor na garganta E depois ela foi para o hospital E morreu Comecei a sentir dor na garganta É verdade Outro está com a cabeça pesada Outro está nas madrugadas Com o coração acelerado Entenda? Com falta de ar E é ansiedade Posso orar? Amado Deus Todo poderoso Criador dos céus e da terra Nós estamos formando Uma grande corrente de oração No Brasil e no mundo agora Ó sábio Construtor deste imenso universo Dê essa tua unção de fogo De poder Sobre a pessoa doente Que está orando comigo Pode ser o Covid Pode ser psíquico Emocional Pode ser uma outra doença Pai Tem gente sofrendo Terrivelmente Com o diagnóstico do câncer E essa pessoa Anda muito apreensiva Mas ela não pode esquecer Que o Senhor é Deus Que faz o impossível Se tornar possível O Senhor faz até mais Do que pedimos Ou pensamos Então dê essa tua unção A tua unção de poder Sobre eles Mostra-te com a tua habilidade Mostra-te com a tua capacidade Na oração agora Eu uno a minha fé Com a fé deles Levanto a minha voz E digo ao mal Vai embora Mal está Vai embora o peso no corpo Vai embora a dor de cabeça Vai embora a dor na garganta Vai embora a febre A fraqueza das pernas Vai embora o tumor Que apareceu nesse corpo Foi diagnosticado Tirou a parte Todo mundo da família Sai daquela criança Em nome de Jesus Eu exijo Eu ordeno Sai da senhora Que está grávida Vai saindo Em nome de Jesus A mulher que não consegue engravidar E se alguém fez alguma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Eu digo fora Sai ansiedade Sai medo Sai pânico Vai embora a depressão Em nome de Jesus Pai Cura essa pessoa Que está com pensamento de morte Que ela tenha a cura completa Agora Em nome de Jesus Amém Oh glória a Deus Levante a cabeça Para você vencer Para você tomar posse da benção Que Deus está fazendo coisas lindas E maravilhosas Tá bom Rebelino do Hilton O senhor está aí No placar da vida Como é que estamos? Até O programa começou E desde que começou Até agora 422 pessoas curadas Para a glória de Deus Isso é prova De que o nosso Deus Não mudou Ele segue sendo o mesmo Ontem Hoje E o será eternamente E não muda A Bíblia diz Ele está citando Hebreus 13, 8 Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje O será eternamente Agora quero ouvir o testemunho Vamos lá Zero operadora 21 São Paulo 0 operadora 11 3181 9022 33525880 Rio de Janeiro 0 operadora 21 O telefone é 21 413510 24481610 E pode também Pelo WhatsApp Do nosso missionário 219 9077 3468 E você pode E você pode Nas redes sociais Do missionário R.R. Soares Facebook Instagram Youtube E não esqueça De compartilhar Também Tá bom E olha pessoal Nas redes sociais Você pode Colocar a lista Dos seus familiares Que eu vou fazer Sete orações De joelhos Uma hoje a noite Antes da meia noite E amanhã Em seis horários Dos cultos Eu vou incluir A sua família Mas tem que colocar Os nomes ali Tá bom Nas redes sociais Do nosso missionário R.R. Soares Fernando de Lima O senhor tá quietinho Aí sentado Ainda há Como é que é Ainda tem esperança Ainda temos esperança Ainda temos Claro Ainda temos Você sabia que a Bíblia Diz que o bom É ter esperança É guardar em silêncio A salvação do Senhor É assim a Bíblia trata É Lamentações 326 É a mensagem Que todo mundo Gota de guardar No coração Bom é ter esperança E guardar Bom é ter esperança E guardar em silêncio Em silêncio A salvação do Senhor Ficar ansioso Inquieto Vamos lá Tá tudo pronto aí Vamos lá com o Fernando de Lima Em nome de Jesus É povo de Deus Temos esperança Jesus É a nossa esperança Vamos embora Temos uma esperança Foi Jesus quem prometeu Que os seus servos Fariam a diferença Com o poder Que ele lhes deu Vamos pregar a todos A boa notícia Fazer com que entrem Pela porta estreita E andem pelo caminho Apertado Onde o inimigo Se quer Suspeita Parece não Parece não haver Mais jeito Para este mundo Tão podre E tão cheio De defeitos A nossa única saída É pregar o santo evangelho A palavra do autor Da vida Jesus Jesus A única saída É Jesus 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 A única saída É Jesus Temos uma esperança Foi Jesus quem prometeu Que os seus servos Fariam a diferença Com o poder Que ele lhes deu Vamos pregar a todos A boa notícia Fazer com que entrem Pela porta estreita E andem pelo caminho Apertado Onde o inimigo Se quer Suspeita Parece não haver Mais jeito Para este mundo Tão podre E tão cheio De defeitos A nossa única saída É pregar o santo evangelho A palavra do autor Da vida Jesus Jesus A única saída É Jesus 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 A única saída É Jesus Parece não haver Mais jeito Para este mundo Tão podre E tão cheio De defeitos A nossa única saída É pregar o santo evangelho A palavra do autor Da vida Jesus Jesus A única saída É Jesus 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 A única saída é Jesus Jesus, Jesus A única saída é Jesus Jesus, Jesus A única saída é Jesus Gente, esse é o Fernando Obrigado, Fernando, Deus te abençoe Fica ali, não vai embora não, que ainda tem mais ainda Vai cantar um pouco mais Olha, meus amigos, Deus fazendo coisas lindas Maravilhosas no nosso meio E os milagres não acontecem Então, ele está dizendo aqui Na verdade, nunca será abalado O justo ficará em memória eterna Não pode abaixar a cabeça Diante do inimigo, tá bom? Não temerá maus rumores O seu coração está firme Confiante no Senhor Versículo 8 O seu coração bem firmado não temerá Até que ele veja cumprido O seu desejo sobre os seus inimigos Esse é o Deus que eu conheço Esse é o Deus da Bíblia É o Deus de maravilhas O Deus de resposta Que faz tantas coisas lindas E quer fazer mais ainda Pode ter a certeza disso Que Deus vai se manifestar Daqui a pouquinho o pessoal da RedeTV vai sair Mas nós vamos ficar com a Band Ainda tem bastante tempo ainda Eu quero agora Nesse momento aqui Entenda bem Vou lhe falar Os grandes milagres Eu vou falar agora Nesse momento É sobre o testemunho Que nós temos Das missões Dá para passar as missões Mais uma vez? Por favor O missionário segue firme No ensino da palavra de Deus E a cada nova missão Programação Ou post nas redes sociais Mais vidas são transformadas Paz e graça Doutor Soares Meu nome é Araceli Campos Falo daqui de Guadalajara No México Através das programações Do Show da Fé Tenho aprendido mais de Deus E visto o quanto ele é poderoso Para mudar qualquer situação Por isso quero compartilhar com vocês Um testemunho Eu estava assistindo ao programa Fala Amigo E pedi que orassem por minha filha Cassandra Sanches Devido a uns cistos Que tinham sido detectados Em seus ovários Após as orações Ficamos confiantes De que Jesus iria fazer a obra E decidimos retornar ao médico E para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Ela está curada O médico não encontrou mais nada Estamos muito felizes Obrigada pelas orações Irmãos Muito obrigada Missionário Continuem com um lindo trabalho É realmente um privilégio Levar o nome de Jesus Às nações E quando o chamado Vem do alto Não há como rejeitar Eu vejo a importância De ser patrocinadora Porque a gente vê também As outras pessoas Sendo atingidas Pela palavra de Deus Creio que é importante sim Assim como nós Fomos alcançados Por essa palavra Outras pessoas Estão sendo alcançadas Eu fico muito feliz Porque a gente vê Que nós estamos plantando E a gente vê a colheita De pessoas sendo curadas Sendo libertas Se você é um patrocinador Toma aí o chamado E seja obediente O que me chamou a atenção De patrocinar Foi um dia que eu fui Para o SOS oração E eu falei para o meu pastor Eu não sei ler Eu não sei escrever Ele falou Mas sabe orar Sim Nas gaguejas Pede a direção do pai E a gente vai fazer a obra E a pessoa que me ligou Foi uma pessoa de Maceió Me pedindo oração Pelo filho e o esposo Que estavam envolvidos Na bebedeira e nas drogas Eu orei Eu determinei Que Deus estaria na vida Daquela pessoa E esse mal Caia para o terra Naquela noite Depois veio Pessoa de tapeceria Que foi lindo Aí eu vendo as pessoas Orar Pessoa da Paraíba Pessoa do Pernambuco Meu Deus Isso vem através De nosso patrocínio Já imaginou A minha voz Um dia já foi No mundo inteiro Através desse programa Eu vou patrocinar Eu tenho condições De patrocinar Já eu vou patrocinar Para que outros Possam andar na luz Nos manteremos servindo E nada Nem ninguém Será capaz De nos deter De maneira alguma Pode ter certeza disso Que fazer a obra de Deus É uma coisa muito linda Você ajudar A evangelizar o Brasil O mundo Ele entendeu Ser patrocinador É isso A senhora lá no México Recebe a benção Você é um patrocinador Continue fiel Notando naquele período Tem as maiores despesas Entenda Da igreja Começou agora E essa igreja São Paulo São Paulo Por exemplo Pode estar atendo O povo O que eu faço Não Eu confio em Deus Ligue lá Olha só Você vai agora anotar aí Primeiro o Pix Está aí no vídeo O que é fácil Você abre no aplicativo do banco E vai ver a palavra PIX P-I-X Aí você abre E vai ter essas informações Você vai ver lá QR Code Abre ali Vai abrir uma camerazinha Coloca na frente Pega as informações É bem fácil E coloca o valor Tem o QR Code Que colocamos ali Que as pessoas pegam Informações de como ajudar Através do cartão de crédito Cartão de débito E a transferência bancária Se você não consegue Eu falo pra você Bradesco Anote Printa aí no computador No celular Tira a foto na televisão Anota na rádio Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú 0406 Conta 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander É a agência 3795 A conta é 013-000021-5 Quando for banco diferente Você coloca favorecida Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Deixa eu abençoar o copo com água O pessoal da Rede TV Vai sair já já Pai Eu peço uma benção Desça uma unção de fogo Sobre a água Para que o povo Seja abençoado Enfermos Pessoas deprimidas Angustiadas Com sofrimento grande Eu oro Levanto a minha voz Para dizer Oh mal Você vai sair desta pessoa Essa dor de cabeça Essa dor na nuca Essa dor no peito Esse peso no corpo Esse mal estar Vai sair Vai embora Agora Eu exijo O depressão O síndrome do pânico O transtorno de ansiedade O medo Vai embora Ou inquietação na alma Sai Essa agitação Esse incômodo Que a pessoa está sentindo Como se fosse infartando Fora Em nome de Jesus Está abençoada a água Em nome de Jesus Bebam todos Corri porque eu queria Que o pessoal da RedeTV Participasse desta oração Amigos Tenham a certeza Deus acabou de operar Na vida de vocês Levante a perna Vai E não esqueça não O pessoal da Rede Vai continuar conosco O pessoal da Rede Também O pessoal que está conosco Pela Bandeirante O Bandeirante A gente ainda vai ter Mais alguns minutos Aí você pode ligar Até o testemunho Não esqueça 0 operadora 1131819022 33525880 E você pode também Fazer pelas redes sociais Também do missionário O pessoal da RedeTV Está com a noite Iremos embora Que Deus abençoe Voltem amanhã Com o nosso missionário R.R. Soares Glória a Deus Jesus é bom Bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Deus faz maravilhas Deus faz coisas lindas Deus faz até mais Do que pedimos Ou pensamos Agora eu quero O seu testemunho Eu não dei o telefone do Rio Eu vou dar agora 21413510 24481610 E no whatsapp do nosso missionário 21990773468 E nas redes sociais do missionário Não esqueça de dar o testemunho De colocar o nome Dos seus familiares Para as orações Do pastor Jaime E compartilhando Que dá tempo ainda De compartilhar Janaína O que você tem? Pastor Jaime Eu tenho 11 testemunhos Da Covid E 55 da oração de hoje Me deu os 11 da Covid Por favor Regina Faria de Franca Aqui em São Paulo Fazia 15 dias Que 8 pessoas da família Estavam com a Covid A Juscelia Rosa De Santa Cruz da Esperança Aqui em São Paulo Fazia um mês Que ela e o esposo Estavam com a Covid A parecida Fransória de Marília Aqui em São Paulo Fazia 20 dias Que 7 amigos E um familiar Ficaram curados da Covid A Fátima Moraes De Araxá Em Minas Gerais Fazia 15 dias Que duas pessoas da família Estavam com a Covid O Rederval De Faria Souza Daqui de São Paulo Um casal de amigos Ficaram internados Durante 20 dias Estão curados O Oscar Rodrigues De Cariacica No Espírito Santo Durante 45 dias A esposa Estava com a Covid O Walter Batista Do Rio de Janeiro Durante 10 dias Um amigo Ficou internado A Claire Silva Estava com a Covid E foi curada Elisa Freitas Daqui de São Paulo Fazia um mês Que a bisavó Ficou internada Com a Covid Mas está curada Elisa da Costa De Ira Seminha Em Santa Catarina Fazia 15 dias Que 4 pessoas da família Testaram positivo Mas estão curadas E a Ana Cajueiro Do Rio de Janeiro Fazia 20 dias Que 5 pessoas da família Ficaram curadas Da Covid Pastor No total De 35 pessoas 35 pessoas Não para De crescer O placar da vida E a jovem Gabriela Pastor Jaime Eu tenho 46 testemunhos De oração de hoje E 10 da Covid 10 da Covid Por favor Aqui o Cleides Oliveira Diz que orou Por duas pessoas Que estavam contaminadas Com a Covid E as duas foram curadas A Olivia Diz que orou Pela filha Pela Nora Pelo neto E por mais dois parentes E todos foram curados A Cristina Vasconcelos Lá da Bahia Diz que estava Com sintomas da Covid A Lúdia Santos Da Bahia Também Diz que pediu oração E também orou Com um copo com água Por Doralice Que estava entubada Com Covid E graças a Deus Ela está curada A Bibiana Cunha De Santa Helena Diz que 23 pessoas Da família dela Foram curadas Tomando da água consagrada A Helena Frota De Teresina Piauí Diz que orou Por oito pessoas Da família dela Que estavam com Covid E todas foram curadas A Ruth Rosana De Macapá Diz que um amigo dela Estava entubado Com Covid E ela intercedeu por ele Através da água consagrada E ele foi curado A Tainara De Minas Gerais Diz que ela e o marido Estavam com Covid O Clínio Cordeiro De Jundá Diz que estava Com sintomas de Covid E ficou curado Após tomar da água consagrada E a Tassiane Jéssica De Guarulhos Diz que estava Passando muito mal Com sintomas da Covid E ao tomar da água consagrada Ela foi curada Totalizando 45 pessoas Não é brincadeira não É pessoa de todos os lados E seu reverendo Hilton Homem de Deus Passamos das 500 pessoas 502 pessoas curadas Nesse programa Efésios 3.20 Lembra que eu citei no início O que que diz Efésios 3.20 Vem cá Vem aqui Não fuja de mim Olha o que que está dizendo Deus nos dá mais Ora aquele que é poderoso Para fazer tudo mais Abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Vai crescendo o placar da vida Para o Jaqueline Falar hoje a noite Que cresceu o placar da vida Vamos ver o seguinte Vamos ver grandes milagres Já estamos falando de milagres Vamos ver milagres Milagres pelo Brasil E pelo mundo O nome de Jesus é poderoso Céus e terra podem passar Mas a palavra dele Permanece para sempre Estava internada Na cadeira de roda Usando fraude Sofri uma derrama Com muita depressão Minha filha suicidou Aí juntou tudo E eu Lá no hospital Tá igual um neném Eu clamei a Deus Falei um dia Eu vou na igreja Da graça Que eu vou ser curada Saí de lá Cheguei em casa Eu chego um Associado da igreja Falou comigo Foi no canal 7 Aí eu tava Fiquei na novela Aí eu coloquei Viu o senhor falando Daquele dia Eu falei Eu vou lá no dia No dia que eu começo A arrastar a perna Consegui sair do portão Pra fora eu vou Aí chamei a minha marida Minha tia Cheguei aqui A mão não mexia Eu assinei meu nome E agora eu tô Andando e fazendo Até comida Com a minha mãe Oi Jesus Que coisa linda Obrigado Jesus Coluna Que doía muito Quanto tempo Você sofria da coluna? Três anos e quatro Agora tá livre Senhora Já fez exercício aí? Faz o que eu gostaria De ver Olha só pessoal Ô glória a Deus Obrigado Jesus Ide por todo mundo Qualquer lugar do mundo E preguem a boa notícia A todas as pessoas Boa notícia qual? Que Deus hoje Cura enfermo Deus hoje Liberta oprimido Faz maravilhas E ele disse E estes sinais Não seguirão só vocês Mas todos aqueles que crerem Eu e você que hoje Cremos em Jesus Esses sinais Seguirão quais? Eles vão expulsar Demônios do meu nome E vão curar Os enfermos também Esses sinais Nos seguem Dia após dia E só temos Boas notícias Para dar Onde é que a senhora andava? Eu andava assim Andava Eu andava Com a pessoa de um lado Pois é Faz de conta que eu sou Seu irmão Sim Quanto tempo? Mais de 15 anos Anda normal em nome de Jesus Agora Anda Dá o guarda-chuva aqui Anda normal Anda Jesus não é bom pessoal? Dorme no meu braço Muito tempo Muito tempo Aí passei no médio de rosto Ele disse que ia persistir Aí Diz que era para tomar injeção Para fazer aplicação Mas nada passou E agora? Agora melhorou Eu consegui chegar ao braço A senhora levantava ele até que altura? Só assim? Por quanto tempo? Uns 15 anos 15 anos pessoal? Só não levantava mais do que isso? Não Deus curou a senhora Pode ir nessa fé Em Belo Horizonte Quem sofria para trabalhar Agora tem as mãos livres Fui curada sob a minha dor Nas minhas mãos Porque eu sou diarista E eu não estava conseguindo Pegar o pano Nem trouxe Que meus dedos Minhas mãos Estavam tudo endurecendo No princípio estava gerado Isso A minha perdeu os emprego As diárias aí Como eu cheguei aqui Passou Não estava aguentando Tanta dor Aqui da minha mãe E agora irmã? Meus dedos Não faziam assim Em minha irmã E eu estava ali Fazendo assim Igual a minha irmã Assim ó Fazia assim E agora está bem Agora garçada Eu estou sentindo dor Não nem meus dedos Nem nem nas minhas mãos Vai fazer as suas diárias Em nome de Jesus Quando eu cheguei E eu estava lá Estava assim Vem de quinta e quinta Quinta mão A minha mão Só deu Um dia eu tenho que ser Cuidado da minha mão Tem que ser Quando eu faço salgado Eu não posso Você faz salgado E a mão Não posso mais Não pode mais Aí eu vim aqui Ela está assim Está tudo queimando Esquentou Minha mãe É gelada É gelada Esquentou agora O dedo colava E não voltava Tinha que puxar Agora abre e fecha Glória a Deus Que bonito Deus salve É cada vez Que Deus dá Uma mais linda Do que a outra Missionário Com Jesus Pensam É o que não falta E não falta E não vai faltar Porque a Bíblia Diz que ele não muda Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje O será eternamente Nós estamos vendo Hoje aqui Algo especial Do Salmo 112 Nós paramos No versículo 8 Mas vou repetir o 6 Para quem chegou Na verdade Nunca será abalado O justo Ficará em memória Eterna O cristão Não pode se abalar Com o que? Aí ele fala Não temerá Maus rumores A tradução Que diz Má notícias O seu coração Está firme Confiante No Senhor Quer dizer O que confia No Senhor Não se abala Mas é uma doença grave Seja o que for Maior é aquele Que está comigo Do que aquele Que está no mundo Então você não Pode se intimidar Não pode se amedrontar Ele viu Seu coração Bem firmado Não temerá Agora que eu venho A explicação final Até que ele veja Cumprido O seu desejo Sobre os seus inimigos Ele não retrocede Lembra De Hebreus De Hebreus 10,38 O justo viverá Da fé Se ele recuar Deus não tem prazer Nele Você não pode recuar De maneira alguma Você não pode Retroceder Tem que ficar firme Confiando no Senhor Tá bom? Eu vou daqui a pouquinho Já fazer uma oração Que Deus vai abençoar Vou fazer duas orações Pelo pessoal Da Bante Uma daqui a pouco Que o missionário Chama a oração A seco E depois a oração Do copo com água E o pessoal Deve compartilhar Com os amigos Que estão trazendo Mais amigos Pelo Facebook Do nosso missionário R.X. Soares Tá bom? Facebook Instagram Youtube Deixa eu lembrar Que amanhã Quarta-feira É o grande dia Da família Nas igrejas da graça Pastor Rogério Madureira Pastor Sadam Lá em Manaus Todas as igrejas da graça O pastor Vitor No Rio Grande do Sul O pastor Antônio Carlos Em Santa Catarina Pastor Fernando Ali no Curitiba Pastor Paulo Sabino Em Minas Gerais Aqui na sede de São Paulo A igreja estará aberta De 5 e meia da manhã Até as 8 horas da noite É para atender as pessoas Porque os cultos Serão online Eu vou pregar 6 vezes Vou fazer 6 cultos Vou estar fazendo todos eles Mas o atendimento Tá forte E as pessoas Estão recebendo O azeite O azeite Que eu estou entregando Na porta da igreja A pessoa recebe o azeite Gratuitamente Em nome de Jesus Tá bom? Vamos agora Por favor A novela da vida real Eu comecei a ter muita hemorragia Eu fui levada para o hospital da posse Estancaram a hemorragia E aí foi descoberto Que era um tumor no colo do útero Um câncer O negócio está tão grande Que eu posso dizer Mal comparar Que ela tem um útero No mioma dela Se ela durar Dois anos Vai ser muito Porque ela não tem vida Para dois anos Aí O coração doeu mais ainda Fiz radioterapia Mas não adiantava Não estava reduzindo O tumor Não estava O tratamento Não estava correspondendo Foi um momento complicado Eu lembro que a gente Tinha muitas idas e vindas Para o hospital Vinha a hemorragia E eu ia Ficava internada de novo Quando recebia alta De novo Eu começava o tratamento Então isso durou assim Quase dois anos Sheila e conhece o evangelho Através da sua mãe E do show da fé Através da televisão Eu aceitei Jesus Ali junto com o missionário Aí sim Depois dali Eu fui para a igreja da graça Fui batizada com o Espírito Santo Na igreja Dentro da minha casa Foi através da televisão Eu quis patrocinar Minha família Porque eu Vi que havia Uma necessidade Da família Ter essa cobertura espiritual Não tem preço É gratificante Saber que eu estou patrocinando Uma outra vida Está chegando Uma bênção Para outra vida Ser abençoada Assim como eu fui Eu estou dando o que eu recebi Em uma das internações Uma enfermeira Lhe empresta o livro Como tomar posse da bênção E Deus fala profundamente Ao coração dela Quando chegou naquela parte Aqui que fala Diz aí A 53 quadro E que eu já tinha lido Várias vezes Ele está escrito Verdadeiramente Ele tomou sobre si Todas as nossas doenças E as nossas enfermidades E eu comecei a conversar com Deus O Senhor É o Deus da verdade O diabo é o pai da mentira Aqui está escrito Verdadeiramente O Senhor já é o Deus da verdade O Senhor podia até ter escrito assim Eu levei sobre mim As suas doenças E as suas enfermidades Uma voz Dentro do meu coração Que falou assim Está escrito assim Para você nunca duvidar Do que eu fiz por você Aí nesse momento Eu comecei a chorar Chorei muito Eu sabia que naquele momento Eu tinha sido consolada Porque Deus falou comigo Dois dias depois Chile tem alta do hospital Foi a minha última internação Do hospital da posse Nunca mais eu tive a hemorragia Dois dias depois Eu fui no instituto oncológico E quando eu fui examinada A doutora ficou muito feliz O tumor sumiu Desapareceu Jesus me curou E por fim A notícia do milagre Que é o que todos esperávamos Essa foi a melhor parte Ela falou assim É, você é cristã Eu falei, eu sou Ela falou assim Você é uma vencedora Já tem 19 anos Eu vi a vida renascendo dentro de mim Se eu hoje creio em cura Se eu hoje oro por cura Se hoje eu também já fui curada É porque ela passou isso pra gente Deus falou comigo E eu vejo muito resultado As pessoas choram Eu vejo que recebem Eu oro Eu entreguei muitos livros desses Eu não tenho conta De quantos livros desses eu dei É um ministério na minha vida Esse livro Porque eu não consigo ficar Eu falo assim Eu compro e falo Agora vai ser meu Esse vai ser meu Não fica Sou uma mulher que vence E vence mesmo E vai continuar vencendo O Conto a uma aposta da vença É um livro que todo cristão deve ler Quem já tem Pede alguém que tenha É fácil, tá bom? No Shopping do Povo de Deus Você encontra aí pelo site Essepovo.com.br É o modo de edificar a sua casa Eu vou fazer uma oração agora Pra você que diz Pastor Jami Eu tô com o corpo pesado A minha cabeça tá pesada Eu tô sentindo algo estranho Talvez é pânico Ansiedade Seja o que for Posso orar? Pai Desça a tua unção de poder Sobre essa pessoa Que está com ansiedade Com a cabeça pesada O corpo pesado Essa pessoa que parece Que tem até a obra de feitiçaria Na vida dela Ou a tua palavra diz Que diante do Senhor Não há nada oculto Que não venha a ser revelado Então agora Sem poder esperar mais Eu oro por ela Levanto a minha voz Para dizer Dor de cabeça Peso no corpo Mal-estar Depressão Ansiedade Pânico Isso é obra de feitiçaria Eu estou anulando Eu digo Sai a coisa ruim Coisa das trevas Que se encostou nesta pessoa Vai embora Sai agora Em nome de Jesus Pai Eu dou a bênção Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Respire Puxa o ar Isso E vai dar testemunho sim Para a glória de Deus 0 operadora 11 31819022 33525880 Também para o Rio de Janeiro 0 operadora 21 21413510 E 24481610 Já vou chamar o Alexandre de Jaqueto Já já com notícias Da nossa central de jornalismo Daqui a pouquinho Deixa eu só falar Que tem o WhatsApp Que é 21990773468 Nas redes sociais Do nosso missionário R.R. Soares Facebook Instagram Youtube E não esqueça De compartilhar Para trazer mais pessoas E deixem o nome Dos seus familiares Porque Hoje antes da meia noite Eu estarei orando E amanhã Seis vezes Eu vou dobrar os joelhos Para orar Pela sua família Também vou incluí-los Na oração Tá bom Podemos falar Com a central de jornalismo Alexandre de Jaqueto O que você tem agora? Pastor Jaime Dados que acabam de chegar Atualizados Sobre vacinação O Brasil bateu Mais um recorde Com a aplicação De pouco mais de 21 milhões E 800 mil doses De vacinas Contra a Covid Somos o quinto país Mais evoluído Do mundo No combate A doença Na semana da Páscoa Um levantamento Apontou aumento De 20% Nas vendas De chocolate Nos dois primeiros Meses do ano Um seringal no Acre Agora faz parte Do programa Adote um parque Que pode receber doações Para não sofrer Agressões humanas Empresários fizeram Um novo protesto Em Dourados No Mato Grosso do Sul Pedindo a reabertura Do comércio A Anvisa Concedeu certificado As vacinas Janssen Sputnik V E negou Para a indiana Covaxin Os japoneses Venceram A Mongólia Hoje Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo Por nada menos Que 14 a 0 Bom Para os mongóis Está valendo a experiência Obrigado Pastor Jaime Obrigado É o Jornal das Boas Notícias Chegando aí Porque talvez você não vê Essas informações Mas tem que saber A verdade Que libera Tá bom Deus abençoe Alexandre Jaqueto Ricamente Abundantemente Em nome de Jesus Cristo Vamos lá Janaína O que você tem agora? Tenho 7 testemunhas da Covid Pastor E da oração de hoje 79 A Maria Romero Conta daqui de Guarulhos Aqui em São Paulo Que estava com dor de cabeça Andrelina da Silva Do Rio Grande do Sul Fazia um ano Que ela estava sentindo Pontada nas costas Por causa de hérnia de disco A Maria Oliveira De Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Durante 4 meses Estava com dor nos pés João Farias Aqui de São Paulo Durante um ano Estava com uma dor no estômago A Maria Francisca de Souza De Mário Campos Em Minas Gerais Desde ontem Estava com muitas dores Nas pernas A Altair de Assis Aqui em São Paulo Ontem estava com peso Na cabeça E hoje foi curado A Vanda Santana De Joboatão Dos Guararapes Em Pernambuco Fazia um dia Que estava com uma dor De cabeça A Fátima Silva Daqui de São Paulo Estava com dor nas costas Sueli da Silva De Niterói No Rio de Janeiro Estava com dor no estômago E o Jair Silva Daqui de São Paulo Durante 4 dias Estava com pressão no peito Aflição E agora está liberto Pastor Glória a Deus Me dê agora Os do Covid Por favor A Sandra Santos Conta de Barretos Aqui em São Paulo Que durante 10 dias Estava No caso uma amiga Estava com a Covid Tarcísio Almeida De Belo Horizonte Durante 15 dias Três filhos Ficaram com a Covid Mas estão curados A Fátima Correia De Santiago Santiago No Rio Grande do Sul Havia uma semana Que a filha Estava com a Covid Marlene Cardoso De Brasília Distrito Federal Fazia um mês Que um conhecido Estava com a Covid A Odete Costa De Monte Mora Aqui em São Paulo Fazia 20 dias Que oito pessoas Da família Estavam com a Covid Antônia Silva De Iuna No Espírito Santo Fazia duas semanas Que dez pessoas Da família Estavam com a Covid E mais dois amigos E a Lizete Lupe Daqui de São Paulo Fazia um mês Em meio Que duas amigas Estavam com a Covid Pastor No total de 28 pessoas curadas E vamos para a Gabriela O que você tem Gabriela? Pastor Jaime Eu tenho 65 testemunhos Da oração de hoje E nove da Covid Vamos dar os nove da Covid Por favor Aqui a Alessandra Ribeiro Do Ceará Diz que estava com Covid A vizinha dela E participando da oração Ela foi curada O Cristiano De São Gonçalo Diz que a irmã dele Estava internada com Covid E deu da água consagrada E ela foi curada A Emergiana De Santa Cruz Diz que o sobrinho dela Estava internado com Covid A Soleide Ramos Diz que dois filhos dela Foram curados da Covid A Iracema Martins Lá do Paraná Diz que orou por um amigo Que estava com Covid E ele foi curado A Selene Daqui de São Paulo Diz que pediu oração Por uma amiga Seu esposo Sua filha Genro Que estavam com Covid E todos eles foram curados Para a glória de Deus A Nilce Moreira De Goiânia Diz que duas pessoas Da família Foram curadas da Covid A Irene Rosa Do Mato Grosso Diz que orou por um amigo Que estava com Covid E a Solaine Lopes Do Rio de Janeiro Intercedeu Por uma amiga Por dois amigos Perdão Que estavam com Covid E eles foram curados No total de 15 pessoas E como é que estava O placar da vida A Irene do Rio O homem de Deus Com os que ela contou Agora foram quantos? 15 testemunhos 545 no total 545 no total Você vê que não para O placar da vida Crescendo daqui a pouco O Alexandre de Aquelo Vai atualizar aí Que é Deus operando Deus fazendo coisas lindas Vamos falar o seguinte Vamos falar da nossa TV Por favor Eu tinha ovários policísticos E meu esposo também tinha um problema no espermatozoide A nossa TV foi fundamental Porque você fica ali na programação Ouvindo os pastores Aí aquela angústia passava Aquela insegurança Aqueles pensamentos que eu não ia conseguir E eu assistindo a programação A minha fé foi aos pouquinhos Foi aumentando Aumentando Até que eu me senti mais segura E a nossa TV Era minha companheira Meu esposo passava o dia trabalhando E eu tinha que ficar em repouso absoluto E a minha companhia era a nossa TV Foi maravilhoso Assistiu falar amigo Pediu oração Graças a Deus Deu tudo certo A minha filha O nome dela é Esté Nasceu super saudável É uma criança Que ela não para Não para quieta Ela já está frequentando A escolinha da igreja É só alegria na casa É só bênção A nossa TV é só alegria Nas casas Nos lares Você não tem a nossa TV A nossa TV é a TV por assinatura Que o nosso missionário R.R.Solio Sempre anuncia Entende? E nós anunciamos na igreja Porque é uma extensão da igreja Ela tem 4 pacotes Com 11 canais evangélicos Tem a Bode 49,99 Que é de custo Aqui porque tem funcionário Equipamentos O SOS Espírito São pessoas 24 horas orando Aí tem canal das igrejas Pastores de hora em hora Pregando Show da fé É o próprio missionário Pregando de hora em hora Canal da Bíblia Um locutor Mendo a Bíblia É para você O IIGD Que é aqui de São Paulo Amanhã 6 cultos Que eu faço Todos eles vão para a casa do assinante CJC Juventude Enlace em espanhol 0800 201 4000 Nossatv.tv.tv.br Evangeliza a sua casa Tá bom Vamos agora pessoal Abrir o coração Missionário Missionário Estou com sete meses de gestação Esperando meu terceiro filho Que é uma menina Ando muito estressada Choro bastante Estou preocupada Porque ainda não comprei as coisas Para minha filha Por falta de dinheiro O meu marido trabalha Mas o que ele ganha Só dá para a gente comer E pagar as contas O pior missionário É que estou afastada Da igreja Eu me pergunto Será que é porque Eu me afastei da igreja Que as coisas Estão dando errado Em minha vida Missionário Necessito de uma palavra De fé Para me fortalecer Pois estou sem chão Hoje é o pastor Já me respondendo Deixa eu falar para você O segundo livro de crônicas Capítulo 12 Que fala aqui Do neto do Davi Que é o filho de Salomão Repare uma coisa importante Que ele vai dizer Que você mesmo Já diagnosticou a causa Olha o que diz Segundo crônicas Capítulo 12 Sucedeu pois Que havendo roubou Um confirmado reino E havendo se fortalecido Deixou a lei do Senhor E com ele todo Israel Quando uma pessoa Deixa a palavra de Deus Entenda bem Ela sai com toda a família Tira a cobertura Você disse Eu me afastei da igreja Não é que você Aqui você ficou fora Da presença de Deus Não deixe a sua congregação Como a costume de alguns Arrependa-te Volta a prática Das primeiras obras De viver a palavra de Deus E conte com as nossas orações Que Deus vai mudar Essa história Já está mudando Por você estar assistindo O SOS Participando conosco Tá bom? Vamos agora Pessoal Responder uma pergunta Primeira pergunta Missionário Qual é o maior desafio De um pastor? Do pastor Você Porque tem um crente O primeiro desafio Do cristão É se manter na palavra De Deus Porque ele diz Que aquele que perseverar Até o fim Será salvo E o pastor É cuidar das ovelhas Ele tem que se alimentar Para alimentar bem As suas ovelhas Buscar o alimento Como faz o bom pai Que cuida sempre Busca o alimento Para levar para os seus filhos Eu creio Que o pastor É cuidar bem Das suas ovelhas Alimentando-as Com a palavra de Deus Segunda Missionário O que significa Ser justificado por Deus? Inocentado A palavra é essa Você é inocentado Quando você crê No sacrifício da cruz Que Jesus morreu Hoje o pastor Jair Me respondendo Que Jesus morreu Pelos seus pecados Que ele venceu A morte por você Ele venceu O inferno por você Isso é lindo, né? Você acreditar Então a justificação É um termo forense Que não há acusação Contra uma pessoa Ela peca Errou Não deveria pecar Mas se ela confessar Com arrependimento O sangue de Jesus Purifica E livra ela De toda injustiça Que é de toda Condenação Justificação É a pessoa ser inocentada Pelo sangue de Cristo Pela palavra de Deus Posso fazer uma oração agora Que a banha Já vai sair daqui a pouquinho Do ar Eu quero abençoar O copo com água Colocar uma unção De fogo Na sua vida E creia Que Deus vai abençoar Bastante Vamos orar? Não, orar com o fogo De Deus Não é orar por orar Não, é orar e ver Deus Operar Amado Deus Criador dos céus Da terra Sábio Construtor deste Imenso universo Olhe da tua morada Com teus olhares De amor Para os que estão orando Comigo Estão enfermos Que estão doentes Pessoa que está com uma dor De cabeça Que chega a latejar Pessoa que está com sintoma Do Covid Que está com Covid Isolado em casa Oramos também Por aquele que está Intubado Aquele que está Meu Deus Ou no hospital No respirador O que já foi desenganado Os pulmões Estão tomados Pela infecção Venha Deus De milagres Venha Deus De maravilhas Venha sobre a pessoa Com depressão Com ansiedade Com medo Meu Deus Vivendo sobressaltada Não te detenhas Em operar Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa Levanto a minha voz E digo O mal Vai sair desta pessoa Eu exijo Vai embora a dor de cabeça Vai embora o mal estar Vai embora o peso no corpo Vai embora essa falta de ar Vai embora o cansaço Vai embora a depressão O pânico A ansiedade E se tem obra de feitiçaria De bruxaria Eu desfaço Eu quebro esse feitiço Eu desmancho o mal Em o nome de Jesus Pai Consagre-se em a água Ou confirme a bênção Colocando um são de fogo Um são de vitória Em nome de Jesus Amém Bebe e dê para alguém beber Glória a Deus Olha É para levantar a cabeça Voltar para a vida mesmo E dê o testemunho Você vai ficar aí com os telefones 11-31-81-9022-3352-5880 São Paulo Rio de Janeiro Zero operadora 21-21-41-3510-24-48-1610 E também pelo WhatsApp Do nosso missionário 21-9-70-77-34-68 Nas redes sociais Jaime de Amorim Não, Jaime de Amorim Perdão É missionário R.R. Soares Aqui estamos no S.O.S. Missionário R.R. Soares No Facebook No Instagram No Youtube Compartilhe Você que vai sair da banda Pode ir compartilhando E não esqueça Que eu vou estar orando São sete orações Uma hoje E amanhã Seis De joelhos Coloque a relação Dos seus familiares Bem, antes de terminar Acabando Deixa eu lembrar Ore por nós Nós estamos em dias Trabalhosos Você que tem ajudado A obra de Deus Continue fiel Se você não pegou As informações Vai no nosso site Ongraice.com Lá tem todas as informações Para você ajudar A obra de Deus Missionário tem colocado O QR Code Que você pega ali As informações De como ajudar Através do cartão de crédito Cartão de débito E a transferência bancária Quando você ajuda A obra de Deus Vai abrir Vai mostrar lá As contas Se você não conseguir anotar Tem no site Ongraice.com Não deixe de fazer isso Você está ajudando A evangelizar o Brasil E o mundo Tá bom? A missão É um prazer Ajudar a obra de Deus Então está lá Ongraice.com Bom, bem Amanhã quarta-feira Em todas as igrejas Tá graça de Deus É o dia da Sagrada Família Na sede de São Paulo O atendimento começa Às cinco e meia da manhã Vai até oito horas da noite Porque não tem culto presencial Mas tem atendimento presencial Alguns lugares do país Estamos fazendo isso Tá bom? Olha Que Deus te abençoe Rica e abundantemente O pessoal da RIT Da Bandeirante Vai ficar com a programação local deles Que Deus te abençoe E nós continuamos na RIT Até as vinte e dois e trinta Deus te abençoe É bom, né? Estar na casa de Deus É bom estar no ar É bom estar com o Senhor E estar com Cristo É incomparavelmente melhor Como é bom Viver a presença de Deus Como é bom Viver no altar de Deus E desfrutar Da grandeza do nome de Jesus Meus amigos A RIT Vai até as vinte e duas e trinta E tem muita coisa Para acontecer Vamos lá Eu quero ver Já vou chamar o Fernando De Lima Para esquentar E colocar fogo de Deus Aqui É um fogo santo Um fogo Ô Fernandes O que você já escolheu A canção? Escolhi a canção A canção abençoada Eu sou do meu amado Meu amado Eu sou do meu amado Meu amado Então tá bom Vamos lá Eu quero você participando Com o Fernando Lima E vai falando com os amigos Compartilhando Que agora estamos com a RIT Que é uma potência Uma grande benção Vamos lá com o Fernando Lima Não tenho por que não falar De quem demonstrou Tão grande amor Por mim Quando eu não era ninguém Ele estendeu a sua mão Pra mim Eu sou do meu amado Meu amado é meu Como é bom servir ao verdadeiro Deus Na sua eterna glória Eu vou desfrutar Nada, nada vai me separar Do ladinho dele é o meu lugar Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais E agora é só vitória Pouco de Deus É pecado jamais Meu irmão Sai dessa Porque isso aí Te deixa separado de Deus E tu vai ficar na vida eterna Perdido Volta pra Jesus Eita Deus Eita Deus Não tenho por que não falar De quem demonstrou tão grande amor por mim Quando eu não era ninguém Ele estendeu a sua mão pra mim Eu sou do meu amado Meu amado é meu Como é bom servir ao verdadeiro Deus Na sua eterna glória eu vou desfrutar Nada, nada vai me separar Do ladinho dele é o meu lugar Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais Que presente lindo o Senhor me deu Faço parte do eterno corpo de Deus Seu sangue na verdade me valorizou Sua graça, sua luz me clareou Quando eu não era ninguém Ele estendeu a sua mão pra mim Eu sou do meu amado Meu amado é meu Como é bom servir ao verdadeiro Deus Na sua eterna glória eu vou desfrutar Nada, nada vai me separar Do ladinho dele é o meu lugar Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais Ah, confesso que rende listou Desde que te conheci até o meu amor Deixei o mundo de pecado para trás Agora é só vitória Pra lá não volto mais Eu sou de Cristo Vou falar pra todo mundo Que Ele é o meu Senhor Ah, eu sou de Cristo Vou falar pra todo mundo Que é dele o meu amor Ah, eu sou de Cristo Vou falar pra todo mundo Que Ele é o meu Senhor Ah, eu sou de Cristo Vou falar pra todo mundo Que é dele o meu amor Fernanda e Leão Muito obrigado Deus te abençoe Eu sou a dona Fran Lá toda a família Em nome do Senhor Jesus É o homem que canta e alegra os corações Que está sempre na presença de Deus Pessoal, é bom caminhar com o Senhor É bom ver como Deus opera milagres Você quer ver milagres? Vamos passar grandes milagres agora Grandes operações de Deus Pelo Brasil e pelo mundo Deus revela o poder dele E nos faz vitoriosos Se Ele está conosco Nenhum mal nos atinge Eu conheço Pugente Eu já tinha infecção e sangramento no ouvido Aí eu E quando é que você passou a se conhecer Pugente? Desde os três, quatro anos Desde novinha? Desde quando eu conheci Você não ouvia desse ouvido? Eu tinha infecção E não ouvia também? Não ouvia Esse aqui era bom Tapando esse não ouvia nada Então tapa bem aqui Olha lá para o povo lá Carmina Casada Judite da Silva Gonçalves Glória a Deus Eu tirei um cisto Em abril do ano passado E ele voltou E eu estava Ficando a mão doendo E agora? Não está mais O cisto foi embora Pessoal O doutor tirou e voltou Jesus tirou e ele volta A porta que Jesus fecha E ninguém abre E tudo isso só acontece Pois há poder no nome de Jesus Esse poder pega o pior bandido desse mundo E faz dele o maior santo Esse poder pega o doente mais enfermo E faz ele a pessoa de maior saúde Pega uma pessoa sem qualificação alguma Destinada a ser nada na sociedade E faz dessa pessoa E faz dessa pessoa um líder Faz dessa pessoa A pessoa abençoada Assim será A palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes porém Fará aquilo para o que eu a destinei Peguei um ombro Faz uns três anos E o que você não podia fazer? Eu não conseguia nem E agora, irmã? Oh, Jesus Que coisa linda É esporão Eu não estava podendo caminhar E firmando o calcanhar Quanto tempo você estava com esse esporão? Anos agora e setenta Como é que você estava andando, irmã? Sim Na ponta Então imita para nós Só assim, segurando Só na ponta do pé Agora anda normal Pronto Olha, já está até pisando ali, pessoal Glória a Deus O missionário é dirigido por Deus Para orar por problemas específicos Nesse dia No Espírito Santo Ele sente que alguém foi curado E pergunta Quem é que estava com a dor No dedão do pé direito? Pensou até que tinha destrocado Missionário, mas estava horrível Mexe lá agora e vê se ficou bom Quem é que estava com essa dor? É o senhor do dedão do pé direito? O que é que o senhor tinha nesse dedão? Eu tinha um negócio na perna, né? Na perna? É E agora o dedo vazou Começou de vazar, né? Inflamar E agora tem tanta dor Eu não posso botar ele reto dentro da cama, né? Eu tenho que ficar sentado dormindo E agora? Agora melhorou Ficou bom? Ficou bom Traz ele aqui em cima aqui O senhor está até com o pé aqui inflamado Está inflamado Quer dizer, agora sumiu a dor? Sumiu a dor Está enfaixado aqui O dedão ficou bom? Ficou bom Agora podia mexer, né? Antes não E dá para mexer agora? Glória a Deus Só pode fazer com a perna assim agora? Não fazia também, não? Não Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há oito meses Oito meses É Jesus O senhor é bom O senhor é bom em todo o tempo Faz maravilhas E muito mais E faz, faz o impossível se tornar possível É bonito ver essas operações de Deus Olha, deixa eu lembrar a você Entenda bem que nós estamos nesse dia em lutas Porque as igrejas de São Paulo, por exemplo Mas não só São Paulo Em vários lugares do país Nós conversamos com as igrejas Em São Paulo não estão fechadas as igrejas Elas não podem ter culto presencial Ela tem apenas atendimento presencial Amanhã, por exemplo A partir de cinco e meia da manhã Até oito horas da noite Tem atendimento As pessoas chegam Elas vão receber o azeite da campanha Vão entregar o azeite o dia todo na igreja A sede A pessoa pode buscar aqui, tá bom? Ela vai receber o impresso Para colocar o nome dos familiares Que o pastor já me apresenta de joelhos Pela sua família, tá bom? Então amanhã São João 7, 9 Todas as igrejas da campanha Tem igreja, tem outro presencial Madureira Shopping tem tudo Nós temos igrejas, por exemplo Em Fortaleza Na Princesa Isabel Em 1099 Lá o Mestre Camilo Abençoando o povo Constantino Nery Em 1965 Lá na nossa Igreja da Graça Abençoando o povo Em Manaus Cuiabá Pastor Carlos Soares Lá ali na Rua 13 de junho Em 1033 São igrejas Espalhadas por todo o Brasil Que abençoam o povo De uma maneira especial Nós vamos ouvir mais testemunhos Já na hino O que você tem agora? Tenho 6 testemunhos da Covid Pastor Jaime 83 da oração de hoje Então me dá os 6 da Covid Por favor A da Auxília de Sena De São Paulo Havia uma semana que a amiga Foi internada com a Covid A Francisca Gomes Daqui de São Paulo Pode ter alguma coisa O computador dela O computador Não tem problema Só tirar A Francisca Gomes Daqui de São Paulo Fazia duas semanas Que 5 pessoas da família Fizeram o teste da Covid Deu positivo Mas todos estão curados Joana Batista De Belém No Pará Havia 3 dias Que no caso Algumas pessoas Ela relata Ela no caso Pastor Estava com a Covid Foi curada Socorro Martins Conta pelo Facebook Que um amigo Estava com a Covid Marina Fontes De São Paulo Havia 15 dias Que 10 pessoas Da família Fizeram teste Deu positivo Para a Covid Mas estão curadas E a Vanda Do Rio de Janeiro Fazia 15 dias Que 3 pessoas Da família Foram curadas Da Covid No total De 21 pessoas E o Reverendo Hilton 566 pessoas Só no programa De hoje 566 E a Gabriela Está com o computador Barulhento aí O que houve Quantas O que você tem Eu tenho 79 Testemunhos Da oração de hoje E 2 da Covid Então me dá 10 do de hoje Por favor Sim senhor É que o Valsir Diz que ficou leve Depois da oração A Silvia Maria Estava com uma tosse E uma queimação Na garganta E ficou curada Depois da oração A Daniele Nascimento Do Rio Grande do Sul Diz que tinha uma verruga No peito E saiu Depois de passar Da água consagrada No local O Joel Costa De Minas Gerais Diz que tinha um caroço No corpo E sumiu A Micaele De Mogi das Cruzes Estava com uma forte dor No peito A Nils Angela Paiva Do Rio de Janeiro Estava com uma queimação No peito E depois de tomar Da água consagrada Ela foi curada A Nicole Mariana De Minas Gerais Estava com dor de cabeça A Jessy Santana Do Rio Grande do Sul Foi curada De uma pedra no rim Que ela tinha Ao tomar da água consagrada A Neide Gimenez Do Mato Grosso Estava com mal estar E a Maria Aparecida De Minas Gerais Estava com uma queimação No estômago E tomando da água consagrada Ela foi curada Amigo Esse é o Deus da Bíblia Que faz coisas lindas Ele está fazendo Isso foi testemunho de hoje Ainda vai ter mais ainda Que daqui a pouco Eu já vou fazer a oração Nós estamos aqui Vendo algo importante É o Salmo 112 Os versículos 6, 7 e 8 Na verdade Nunca será abalado O justo ficará Em memória eterna Por quê? Porque o que confia no Senhor É como um monte de cião Que não se abala Ele permanece firme Ele não se intimida Olha o versículo 7 Não temerá maus rumores Má notícias O seu coração bem firmado Está confiante no Senhor Glória a Deus Eu vou orar daqui a pouquinho Por você Deixa eu falar com a central Jornalim Porque se não fica bem Em cima mesmo O Alexandre Jaqueto Daqui a pouco Você estará no ar A edição completa Começa daqui a pouquinho Pastor Jaime Vamos mostrar um vídeo Emocionante De uma senhora Saindo do hospital Cantando a volta Da Vitória Ela que ficou internada Duas semanas E tinha 60% Do pulmão comprometido O senhor vai ver Que é emocionante E vamos destacar também Que a Cruz Vermelha Brasileira Ganhou parceria Para construir Uma vila sustentável Na ilha do Marajó As casas serão construídas Com tecnologia 3D A um custo bem abaixo Do normal Tráfego de navios Está voltando ao normal No canal de Suez Depois de um engarrafamento Provocado por um supercargueiro A Fiocruz e o Instituto Butantan Preveem a entrega De 20 milhões de doses De vacina contra a Covid A partir de quinta-feira A BioNTech anunciou hoje Que vai aumentar em 25% A produção da vacina da Pfizer A Alemanha promete mais rigor Nas fronteiras Para evitar que pessoas Contaminadas Cheguem ao país Quem mora em Nova Iorque Nos Estados Unidos Agora pode acompanhar Vários tipos de shows Através de vitrines Obrigado Alexandre Giacchetto Daqui a pouco O Jornal das Boas Notícias 22h30 Com a apresentação Do Alexandre Giacchetto Tá bom? Daqui a pouquinho Vai ter aí Agora eu quero fazer Uma oração Pastor Jaime Eu estou com falta de ar Mas não é Covid Eu já fiz o teste Deu negativo Ou você que está com Covid O nariz está entupido O corpo está pesado Você está sentindo um cansaço Uma fraqueza E as pessoas que estão Com depressão Com ansiedade Com pânico Por causa de tudo Que está acontecendo Posso orar? Amado Deus Dê essa tua unção de poder Para alcançar a pessoa Que está orando comigo A pessoa que está Com todos os sintomas Do Covid Mas Deus Deu negativo O outro que já está Meu Deus Com o Covid Que está com falta de ar Que está com cansaço Agora Que está orando comigo Com o nariz entupido Com a garganta queimando Que está com febre Que está com peso nas pernas E Deus As pessoas com pânico As pessoas com ansiedade Com uma inquietação na alma Com uma agitação na alma Oh Pai Dê essa tua unção sobre eles Mostra-te para eles Com o teu grande poder Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa Eu levanto a minha voz Agora e digo Mal saia Vai embora Todos os sintomas Da Covid O entupimento nasal A sinusite A quinite A bronquite A asma A pneumonia A sombra no pulmão O cheado no peito O cansaço A falta de ar A coisa que veio do nada Eu exijo Eu ordeno Saia Vai embora Pânico Vai embora Depressão Ansiedade Suma Vai embora Em o nome de Jesus Pai A bênção que eu coloco Ela supera qualquer maldição Oh bênção de Deus Entre nesse corpo Manifesta-te neste corpo Na criancinha Na jovem Na moça Deus Que entrou Senhor Neste momento Numa UTI Dê a bênção para ela Agora Nesse momento Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Olha Tome posse da bênção Respire Volta a respirar Isso Veja a saliva Respire agora Faça um movimento Que você não está fazendo Está cansado As pernas Vai E dê o testemunho 0 operadora 11 31819022 33525880 Também 33321 Rio de Janeiro 0 operadora 21 21413510 24481610 E pode mandar para nós Também pelo WhatsApp Que é 21990773468 Daqui a pouquinho Vou ter outra oração Do copo com água Que Deus vai abençoar E não esqueça Nas redes sociais Do missionário R.R. Soares De compartilhar com os amigos Para esta oração De ir lá e falar Instagram Youtube E Facebook E deixar ali A lista dos seus familiares Que o pastor Jaime Estará orando Sete orações Uma hoje Seis amantes De joelhos Pela sua família Tá bom Vamos agora ver Missões Romênia A terra do pastor O show da fé Tem sido usado Para resgatar Milhões de almas Ao redor do mundo Cada fruto Produzido É resultado Do plantio De pessoas Que por amor A Deus E as almas Sustentam essa obra Porque muitas pessoas Precisam ter o direito De conhecer a palavra de Deus Como eu não posso ir A todos os lugares Nós usamos A nossa pequena contribuição Para alcançar vidas Que é muito importante Para Jesus Que o preço de uma alma É muito alto É uma coisa que muitas vezes Eu não consigo entender Porque mais pessoas Não colaboram Eu creio Que é uma receita Que nós temos que passar Para as pessoas Que é muito importante O patrocínio E eu sempre quando falava Eu sentia vontade de ir ser Mas não tinha condições E eu só orando O Senhor Senhor Se for da tua vontade Me dá condições Toca em mim Como pastor Com o resto Ela fala Sente o toque do Espírito Se não sentir não faça Aí teve o dia Que eu fiquei orando Eu fiquei assistindo Pra madrugada Aí eu senti No coração De patrocinação Eu volto Vai me dar condições Tem me dado condições Tem sido fiel Após aprender A determinação E as campanhas Que ele fazia Com copo com água Ele anunciava Campanhas da Rosa Aí eu sentia sede Muito grande Eu falei Puxa Da mesma maneira Que essa palavra Está chegando ao meu alcance E está começando A me mudar Como pessoa Quero que outras pessoas Tenham esse direito Outras pessoas Ouçam esse evangelho Ouçam essa palavra Deus se faz presente Deus se faz presente Em todos os continentes E independente do idioma Quando o Espírito Santo fala O extraordinário acontece Olá doutor Soares Irmãos do Brasil Meu nome é Anitta Miaela Falo aqui da Romênia Para compartilhar Para compartilhar o milagre Os tumores Os tumores na pele Desapareceram Deus é maravilhoso Agradeço do fundo E uma coisa importante Os romanos estão conhecendo O Jesus dos milagres Porque muitas vezes São pregadas Nas mais variadas religiões O Jesus da religião Do filme Da filosofia Mas o Jesus da Bíblia Que faz milagres E muda histórias Está sendo mostrado Para a Romênia Pelos testemunhos E os resultados são esses Pessoas curadas Em todos os lugares E você que ajuda Deve sentir uma alegria Muito grande De estar ajudando Não esquece Que estamos naquele período Mais difícil Você não notou ainda Olha o Pix está ali O Pix é uma modalidade nova Você que tem um aplicativo Você tem conta em banco Então você tem um aplicativo Se não tiver Tem que atualizar Baixar o aplicativo Ou atualizar Aí você abre Entenda bem E no Pix Vai ter P e X Aí você vai ver lá Que tem assim E-mail CPF E QR Code É esse aí Você aplica Vai sair uma câmera assim Você coloca aqui na frente Pega as informações Coloca o valor E faz a transferência E tem o QR Code mesmo Que estamos colocando A pessoa está ali Ela pega o celular Para tirar foto Não vai tirar foto Vai pegar informações De como ajudar A obra de Deus Através do cartão de crédito Cartão de débito E a transferência bancária Quando você transfere Do banco Que você tem conta Para o banco Que a igreja tem conta Exemplo Bradesco Para Bradesco Não está conseguindo Eu estou dando as contas A norte Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú é 0406 A conta é 42717-9 O Banco do Brasil É 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander O Banco Santander É a agência 3795 A conta é 0300-0021-5 Quando for um banco diferente O banco que você tem conta Mas a igreja não tem Também pode Você transfere do banco Que você tem conta Para o banco Que a igreja tem conta Coloca Favorecida Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode ajudar Através das lotéricas Doação Show da Fé Código 3091-2065 Isso é um prazer De ajudar a obra de Deus Tá bom? Faça isso com carinho Com amor Estamos naquele período Essa noite Você ainda pode fazer algo Pela obra de Deus Vamos terminar Janaína O que você tem? Passora Eu tenho 88 Da oração de hoje E um da Covid Então me dá Esta Covid Para não ficar parado Regina Silva Daqui de São Paulo Havia 15 dias Que a mãe foi internada Com a Covid Mas agora teve alta E está curada Me dá 8 Da oração de hoje José Miguel da Silva De São Paulo Estava com refluxo A Isabel Mercedes Do Pará Estava com dor Nas vistas O Lorival Messias De São Felipe Do Oeste Em Rondônia Havia uma semana Que estava com dor De cabeça e febre A Valdice Carvalho De Águas Lindas De Goiás Havia dois dias Que estava com dor De garganta e mal estar A Cristiane Ribeiro De Fortaleza Conta que o filho Estava com uma dor No rim Maria Lima Pereira Daqui de São Paulo Durante 15 dias Estava com uma dor No braço direito A Maria Aparecida Conta de Varginha Em Minas Gerais Que durante 15 dias Estava com dor No joelho esquerdo E a Maria Pereira De Pouso Alegre Em Minas Gerais Durante 3 dias Estava com uma coceira Nas pernas Mas está curada E você Gabriela? Pastor Jaime Eu tenho 69 testemunhas Da oração de hoje E 7 da Covid Dá os 7 da Covid Por favor Sim senhor Aqui a Elaine De Ponta Grossa Diz que estava com sintomas Da Covid E ficou curada A Ana Maria Diz que o primo dela Estava duas semanas Internado com a Covid O Leonardo Mota O Leonardo Mota Do Rio de Janeiro Diz que o sogro dele Estava internado Com 50% dos pulmões Comprometidos E ele orou E ele foi curado Para a glória de Deus A Sebastiana Farias Do Rio de Janeiro Orou por dois amigos Que estavam com Covid A Vera A Vera de Brasília Distrito Federal Intercedeu por 15 pessoas Entre amigos e familiares Que estavam com Covid A Dulcinea De Pernambuco Estava orando Pelo esposo da amiga E ele foi curado Para a glória de Deus E a Maria Freitas De Minas Gerais Diz que quatro pessoas Da família Estavam com Covid E foram curados Totalizando 25 pessoas E quantos nós chegamos aí 592 pessoas Quase Quase chegamos a 6 Mas Deus deu Mais do que pedimos E pensamos Não podemos negar Agora eu quero fazer A oração Para terminar Com o copo com água Não esqueça O que você ouviu Hoje No Salmo 112 Eu li os versículos 1 e 2 Que o homem Tem que louvar a Deus Tem que temer a Deus E ter prazer Nos seus mandamentos Consequência Sua descendência Será poderosa na terra Tá bom E a sua E a sua geração Será abençoada Depois falei Versículos 6, 7 e 8 O justo Nunca será abalado Ele não tem Mã notícias O seu coração Está firme no Senhor Vamos orar Vamos lá Está aqui o copo com água Oração final do programa Amado Deus Todo poderoso Criador dos céus Da terra Deus de maravilhas Deus de resposta Deus que faz o impossível Se tornar possível Dessa tua anção Sobre o povo Que ora comigo agora Deus eu quero Essa pessoa dormindo bem Essa pessoa que tem Tido ansiedade Insônia Que povo Falar das pessoas E começa a sentir O que as pessoas Estavam sentindo Antes até de morrerem Deus vem com teu poder Eu levanto a minha voz Digo ansiedade Vai embora Depressão vai embora Medo vai embora Sintoma da covid Desapareça Dor na cabeça Saia Aperto no peito Vai embora Saia Todo mal Agora Em nome de Jesus Pai Confirme a benção No copo com água Unção de fogo Unção de vitória Em nome de Jesus Amém Bebe e dê para alguém beber Bem Deixe o seu testemunho Registrado aí Nas redes sociais Tá bom Do nosso missionário R. R. Soares Que vamos terminar com ele Começamos com ele Vamos terminar com ele Com uma canção bonita Deus é bom Rebendo Hilton Boa noite Boa noite Boa noite Lembrando que amanhã Oração pela família Online na página Jaime com Y De Amorim Facebook Instagram E Youtube Obrigado a Xanaína Obrigado a Gabriela Os nossos câmeros O pessoal aqui Que está conosco Da RIT Você de qualquer lugar Do Brasil Que Deus te abençoe Rico e abundantemente Fica essa canção E não esqueça Que com Cristo Somos mais que vencedores Amanhã Nosso missionário R. R. Soares Estará aqui Às 7 horas da noite Deus abençoe Na paz E de Cristo No amor E na graça E não esqueça Que Deus é bom Deus é bom Deus é luz Deus é Pai Do nosso Salvador Jesus Deus é paz Deus é amor Só Deus é digno De honra E de louvor Com alegria No espírito Eu servirei A Jesus Cristo Uma vida justa Vou viver E agradar Ao meu Deus E não é pelo que eu tenho E não é pelo que eu visto Mas sim Porque sou seu filho Eu sou povo seu Deus é bom Deus é luz Deus é Pai Do nosso Salvador Jesus Deus é paz Deus é amor Só Deus é digno De honra E de louvor Com alegria No espírito Eu servirei A Jesus Cristo Uma vida justa Vou viver E agradar E agradar Ao meu Deus E não é pelo que eu tenho E não é pelo que eu visto Mas sim Porque sou seu filho Eu sou povo seu Com alegria Com alegria cantarei Com alegria cantarei Com alegria cantarei Com alegria cantarei Louvores ao rei Com alegria cantarei Com alegria cantarei Louvores ao rei Com alegria cantarei Com alegria cantarei A Jesus rei do sei A Jesus rei do sei a jesus nosso rei a jesus nosso rei a jesus nosso rei